Bom dia, meninos. Vou dar a volta para cumprimentar. Oi, Turrinha. E aí, meu presidente? Tudo bem? Toma uma máquina. Uma máquina mais bonita. Está mesmo. Não tem esqueça. E aí? Está muito bom? Estava na hora, né, cara? Alegria. Essa alegria é a alegria de ver o meu. E aí, meu povo. A gente não se muda. É, mas é. Esse aqui é livro que eu ganhei essa semana, esse aqui é da Marielle, da Marielle Franck. Esse aqui o Frei Beto mandou ontem. Esse aqui eu estou lendo para perceber o que faz as redes sociais. E esse aqui que fala sobre a impromissão do Império Americano na liberdade da América Latina. Estou à inteira disposição. Pergunto o que quiserem. O que eu souber, responderei. O que eu não souber, eu vou dizer que não sei. Tá bom. Vamos começar, então? Tá, vamos começar, querido. Presidente... Deixa só eu causar uma boa impressão para vocês aqui. Causa uma boa impressão. Olha, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte. Não dá para contar. Não dá para contar. Porque foram milhares e milhares e milhares de mensagens que nós três e toda a comunidade, todo mundo do Dois Fortes recebeu desde que foi anunciado a nossa entrevista. Então, tem abraço, tem beijo, tem carinho, tem cheiro, tem axé, tem bênção. e muito interessante que tem isso tudo. Tinha algumas perguntas, mas poucas perguntas. É mais esse afeto visível do povo brasileiro que a gente hoje é um pouco portador. Eu digo, minha missão de mais importante aqui é transmitir isso mais até do que perguntar. São milhares, milhares. Não dá para contar. Nós estamos aqui pela Pós-TV 247, pelo portal 247. Não somos propriamente uma mídia. a gente é uma pós-TV, nós somos uma comunidade, são 430 mil pessoas que estão inscritas no canal. A gente dialoga hoje com 8 milhões de pessoas mensalmente. E o nosso caráter é sempre mais conversa do que entrevista. Vemos hoje conversar com o senhor. Vemos hoje conversar, trocar, perguntar também. Se eu fico à vontade para qualquer pergunta, interrogação, interrupção, vamos fazer num clima de respeito, mas informalidade. Eu queria dizer que Leonardo Atucha é o líder da nossa comunidade. é o nosso líder. E ele conseguiu, debaixo do 247, debaixo dessa sombra frondosa e generosa do 247, a gente tem hoje uma comunidade de outras iniciativas. Tem o Paz e Bem, aí eu quero te agradecer, o senhor mencionou meu nome. Tem o Paz e Bem aí várias vezes nas entrevistas. Tem o canal do Leonardo Estopa, tem o canal do Conde, tem a TV Sonique, tem os resistentes, Vermelho Pimenta, Yaras e Paguz, a nova máquina do tempo. Tem os jornalistas pela democracia que reúne o maior time de jornalistas do país hoje. Então, quero dizer que a gente está muito obrigado. Então, Mauro, eu queria que você transmitisse um abraço a toda a comunidade. Eu assisto tudo que eu recebo aqui, é muita coisa. Tenho assistido praticamente todas as entrevistas que o Leonardo faz com o Pepe Escobar. Eu até queria sugerir que você fizesse um debate entre o Pepe Escobar, o Celso Amorim e mais alguém. Mas uma coisa mais profunda, uma coisa, sabe, sem duas horas para o povo conhecer um pouco política externa e ver o que está acontecendo no Brasil. O mesmo deveria fazer para a economia. E eu gostaria de dizer para vocês que, numa entrevista como essa, o que eu menos quero falar é do meu processo e da minha situação. eu já cansei de chamar o Moro de mentiroso, já cansei de chamar o Dallaiol de mentiroso, já cansei de chamar os juízes da 4º TRF que me julgaram sem ler o processo, sabe, que mentiram no processo. E eu estou na expectativa de que, em algum momento, alguém tenha a dignidade de ler, sabe, o processo e perceber a farsa a que o Brasil foi submetido com a minha prisão. Eu já falei tudo isso várias vezes, não estou a fim de perder tempo falando, sabe, de uma pessoa sem caráter como o Moro. E eu acho que a pessoa fica sem caráter quando você conversa com ela e ela não tem coragem de levantar o olho para você. Nossa agenda é outra. E eu digo isso muito à vontade porque, na primeira audiência que eu tive com o Moro, aqui na Justiça Federal, eu falei, o senhor está, sabe, condenado a me condenar. Porque a mentira chegou tão longe que não tem como votar. E por detrás de tudo isso, a Rede Globo de televisão que é, sabe, a promotora que arquiteta, sabe, o crime perfeito combinando com os promotores e combinando com o Moro. Aliás, o Moro é resultado da Rede Globo. Dê que a Rede Globo deixar de defender o Moro, ele acaba. então, nós estamos, eu estou aqui muito tranquilo, estou mais preocupado com o povo brasileiro que está passando fome, que está desempregado, estou mais preocupado com o povo que está vendo todo dia entregar um pedaço do Brasil com a subserviência aos americanos e o pessoal acha que eu tenho raiva dos americanos. Pelo contrário, eu tive uma política muito saudável com os Estados Unidos e o Brasil deve ter. mas subserviência jamais, ninguém gosta de lambibotas. Então, sobre isso que eu queria falar. Nós agora, Mauro, estamos entrando com o processo lá nos Estados Unidos para pegar informações no Departamento de Justiça, vamos entrar numa instituição chamada FOIA, que é para a gente ter informações, sabe, já conversamos com os advogados e vamos tentar ver qual foi a tramóia do Ministério Público brasileiro com o Ministério Público americano, sabe, do Moro com os americanos. Os deputados americanos já entraram com o processo também pedido de informações no Departamento de Justiça e é o seguinte, eles mexeram com uma pessoa que estava quieta no seu lugar achando que eu ia me acovardar. Como eu acho que nenhum deles é mais honesto do que eu, nem o Moro, nem o Delayol, nem o juiz são mais honestos do que eu, sabe, eu resolvi brigar. Brigar em nome da minha honra, da minha dignidade, da minha família e brigar em nome do povo brasileiro. Presidente, a gente não tem consciência que estamos vindo entrevistar e conversar com um inocente, preso e condenado enquanto os culpados estão soltos e estão no poder. A gente tem essa consciência, nós tivemos os três ontem na vigília, aí fora, estão muito tocados, muito, 502 dias, hoje 22 de agosto de 2019, 502 dias que o seu povo, o povo brasileiro, está aí fora dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, é muito emocionante, muito forte mesmo. Há uma história a ser contada da vigília. Hoje eu dou até risada quando eu penso nisso, mas quando eu vim para cá, eu vim para cá da perspectiva de que a minha prisão poderia durar pouco tempo porque ia voltar a uma descer e que, portanto, ia resolver o problema. Essa semana já faz 502 dias e é engraçado porque eu acho que na minha vida tem sempre o dedo de Deus. É engraçado que ao invés de ficar desesperado, ao invés de ficar nervoso, ao invés de ficar dando cabeçada na parede, eu encontrei um jeito de me tranquilizar, sabe, de pensar como é que eu estou vivendo aqui comparando como é que o povo vive. Sabe, como é que o povo vive lá fora? O cara que está em liberdade, o cara que tem o direito de ir para onde ele quer, o que é que um povo pobre pode fazer quando vai no shopping? Olhar, porque comprar ele não pode. Então não tem nada mais triste do que você entrar num açougue e não poder comprar um quilo de contra filé, não estou nem falando de filé e às vezes comprar meia dúzia de pé de frango. Comprar pescoço. Sabe, quando você vai num shopping com o filho só para olhar e ainda puxa a mão do filho rapidinho quando passa na loja que tem brinquedo para ele não ficar com vontade. Essa gente não está em liberdade, essa gente é prisioneiro de um sistema político e econômico, sabe, que existe nesse país há 500 anos. Onde pobre tem que ser pobre e o país tem que ser governado para 30, 35% da população. E só. O restante não é povo, é número. e número, sabe, a gente utiliza época de campanha. Primeira pergunta, presidente, nós combinamos aqui. Queremos que o senhor conte pela primeira vez para nós e para todo o povo brasileiro a história da sua relação com o Papa Francisco. Porque o Papa Francisco não para, né? É um gesto atrás do outro na sua direção. O último foi que ele se deixou fotografar lá no Vaticano com uma camiseta com o seu rosto estampado. Então, são mensagens, é terço, é bênção. como é que é? Você conta como é que é essa história? Eu não tenho uma relação pessoal com o Papa Francisco. Eu tenho muitos amigos no Brasil que são amigos do Papa Francisco e tenho muitos amigos na Argentina que são amigos do Papa Francisco e tenho muitos amigos na Itália, tenho muitos amigos na Alemanha que são amigos do Papa Francisco. E toda essa gente quando vai conversar com o Papa Francisco depois me manda direto e indiretamente recados. e o dia que eu saí daqui espero que não seja sabe, não esteja muito longe no dia que se fizer justiça nesse país eu uma das coisas que eu quero fazer é visitar o Papa. Obviamente que vai depender porque não em função da solidariedade que ele tem feito sabe, a mim e ao meu processo mas pelo que ele representa em defesa do povo pobre. É o único líder mundial que tem autoridade moral de falar em nome do povo oprimido do planeta Terra. É o único. Então eu acho que esse homem merece admiração merece respeito sabe, eu tenho um grande amigo que é um grande amigo dele que é o Dom Cláudio Hummes sabe, você conhece o Leonardo Boss e também tem muito amigo e tem muita gente na Argentina muito argentino sabe, antes e depois da minha prisão. Vocês dois são os maiores líderes mundiais hoje de fato. o senhor imagina os dois liderando um movimento contra esse avanço do neofascismo contra a destruição do mundo em defesa dos pobres e dos perseguidos. Você sabe que chegou a ser aventado em 2002 logo que ele foi eleito a possibilidade de ter um programa do Papa Francisco e meu falando sobre a fome no mundo. eu não sei porque que isso não foi para a frente um grupo de pessoas pensou isso conversaram comigo na Espanha e depois disso não mandou. Mas eu penso que muito 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 mais o Papa ou seja ele é uma referência que tem que ser levada muito a sério sabe ele deve estar sofrendo muitas pressões porque o conservadorismo na igreja também não é brincadeira e eu gostaria imensamente de sabe ele já está numa certa idade eu estou numa certa idade ou seja a gente não tem muito tempo então quando a gente está numa certa idade a gente começa a ter clareza que a natureza é implacável e antes da natureza ser implacável a gente precisa então encontrar as pessoas que pensam sabe o mundo do mesmo jeito. Legal. Obrigado presidente. Vou perguntar uma coisa nós estamos vivendo hoje uma situação meio surrealista que nós temos assim o presidente que há algumas semanas demitiu o cientista renomado respeitado do INPE com o argumento de que o INPE publicava um retrato falso do desmatamento o sujeito foi demitido semanas depois ele está vendo o desmatamento cresce as queimadas estão chegando no céu ele agora diz que talvez sejam as ombros que sejam queimando os governadores que são os responsáveis estão deixando de queimar eu queria falar eu queria que você assim você imaginava que a gente pudesse chegar um dia ter um presidente que tenha assim essa disfarçatez de primeiro ficar perseguido a verdade depois quando a verdade se manifesta ele põe a culpa não lembra aqueles métodos da ditadura que a culpa era dos comunistas a culpa era de não sei o que e nunca ele tem responsabilidade nenhuma eu penso que é muito difícil uma vez em 2003 quando eu fui a Davos a participar do fórum mundial eu encontrei com o Clinton e numa conversa que eu tive com o Clinton eu estava preocupado com a guerra do Iraque e eu fui conversar com o Clinton e ele falou olha Lula lá nos Estados Unidos a gente tem como cultura de um ex-presidente não dar palpite sobre a governança de quem está governando então eu sinceramente não gosto de ficar analisando sabe o Bolsonaro ele foi eleito para governar agora o que ninguém esperava e nem o mais fanático das pessoas que defenderem que ele fosse tão ogro que ele fosse tão 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 sabe fora de controle sabe não não é não é não imagine que ele é bobo não ele faz tipo ele faz tipo ele acha engraçado ele acha engraçado tudo que ele fala todas as bobagens que ele fala tudo que ele sabe as panaceias de que o mundo não é redonda a panaceia de que ninguém foi para nu a panaceia de que as fotografias são mentirosas a panaceia que as ONGs é que estão tocando fogo olha esse cidadão mandou embora o pesquisador do INPE que é uma pessoa de conhecimento técnico científico respeitava no mundo inteiro a truco de uma bobage esse cidadão esse cidadão se quiser saber quem está tocando fogo é só pegar as fotografias de satélites é só saber quem é o proprietário da terra e aí atrás do proprietário da terra que está queimando para saber quem é que botou fogo aqui se o dono da terra não reclamou não foi na polícia da queixa de que teve um inserido na terra dele é porque foi ele que tocou fogo e estão tentando aproveitar isso enquanto esse cidadão é governo do Brasil então eu acho que o Brasil não merece sinceramente eu acho que todo o país suporta a gente os Estados Unidos estão suportando o Trump que é outro ou seja sabe é o Bolsonaro rico ou seja o Bolsonaro do mundo rico porque a quantidade de bobagem que ele fala também eu acho que o cargo de presidente exige que você tenha uma certa liturgia de respeito com a sociedade não é uma questão de formação cultural escolar não é uma questão de formação política de compreensão sabe do papel da cadeira que você está sentando do papel que você pode exercer aquele negócio de ficar dizendo eu mando eu posso é eu que mando é eu que posso você nunca ouviu da minha boca a palavra você sabe quem eu sou eu mando nunca até porque eu sei que ser presidente da república é você prestar serviço a sua pátria por um prazo determinado e ele não ele se acha eu não sou daqueles que acho que ele não presta porque está indicando o filho dele para ser para ser embaixador eu não indicaria mas é um direito dele indicar quem tem a responsabilidade é o senado que vai ter que julgar se o filho dele é tecnicamente culturalmente preparado para tratar de política externa na embaixada do império a pessoa tem que saber cuidar se tem que saber falar de comércio exterior tem que saber falar de guerra de conflito quero saber se o filho dele é não porque é só hambúrguer eu sei fazer churrasco então não posso ser embaixador porque eu sei queimar uma picanha eu acho que nem nomeei e nem pode nomear eu lembro que quando o Fernando Henrique Cardoso tinha a filha dele trabalhando como secretária eu achei que pelo menos a secretária o cara pode ter se o cara quer uma secretária de confiança pode ter mas não é legal não é legal você tem que confiar por que que eu defendi a ideia de não ter primeira dama aquele papel da primeira dama a mulher do presidente tem que ter um cargo uma função não a mulher do presidente ela tem que ser companheira do presidente acompanhá-la ajudá-la a fazer as coisas mas para cuidar de política social está cheio de mulheres e homens aí preparados formados que estudaram para isso e é importante você colocar essa gente para trabalhar sabe eu nunca me meti na escolha de diretor da política federal nunca me meti na escolha de cádio nunca me meti na escolha sabe fomos nós que fortalecemos sabe as instituições de combate ao crime organizado mas não é um problema do presidente se meter eu não quero um cargo para mim eu quero um cargo para o país sabe então a visão dele é uma visão chula mas é uma visão de toda a formação política dele de todo o meio ambiente que ele convive ele é sabe ele e os milicianos não são brincadeira sabe eles fazem e não tem pudor de falar o que eles fazem lamentavelmente faz quantos anos que a gente não ouve falar na palavra povo faz quanto tempo que a gente não ouve falar na palavra crescimento econômico faz quanto tempo que a gente não ouve falar em distribuição de renda sabe é só corte 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 ajuste corte 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 ajuste sabe e não existe povo não existe a palavra chamada povo povo é um número sabe e esse Guedes vai vendendo o Brasil como se fosse uma loja na 25 de março vai fazendo liquidação vai fazendo promoção parece que tem um cara com uma corneta na porta do ministério dele oferecendo as coisas porque vende a BR e ninguém sabe sabe não tem licitação não tem concorrência não tem nada é uma coisa assim eu acho que o povo em algum momento vai ter que reagir reagir em defesa do Brasil é isso que vai acontecer o Pepe veio do Cambódia para cá só para a gente pois é eu vi a última entrevista sua com o Leonardo eu estou feliz eu recebi a mensagem do Leonardo quando estava no Cambódia eu voltei para a Tailândia onde eu moro e vim para cá exclusivamente para ouvir o senhor estou muito feliz que você esteja aqui eu queria eu queria dizer que adoraria adoraria que o Leonardo fizesse uma coisa altamente colocando você o Celso Amorim e outra pessoa se ele quiser para debater política externa para o povo saber o significado o significado explicar para a opinião pública brasileira a complexidade do cenário global nesse momento que é um contexto histórico tão grave ou talvez mais grave do que em 1914 antes de estourar a Primeira Guerra Mundial isso é uma coisa que já se discute em think tanks não só americanos mas os chineses os russos os iranianos abertamente a complexidade desse momento onde a guerra do século XXI ela está finalmente definida completamente o senhor deve ter acompanhado de longe mas eu queria dar alguns detalhes extras em relação a quem são os protagonistas em oposição e como eles chegaram às suas conclusões que vão determinar as nossas próximas décadas então a gente tem de um lado o declínio do Império Americano que ao contrário da nossa ex-ditadura não vai ser lento, gradual e seguro pelo contrário vai ser quase como o Sansão querendo derrubar o templo é muito grave e tem uma guerra para complicar tem uma guerra civil em Washington entre os neocons de um lado os humanitários imperialistas do outro e gente que está no fundo do Deep State onde entra Pentágono CIA a NSA que começou a espionar em 2010 o governo Dilma logo depois que o senhor saiu do poder e do outro lado os dois protagonistas principais eles finalmente entenderam o jogo o jogo do declínio vai ser um jogo pesadíssimo hoje a gente está vendo algumas instâncias por exemplo a guerra comercial do Trump contra praticamente metade do planeta breve ele vai lançar uma guerra comercial contra a União Europeia também então é sanções para todo mundo guerra comercial tarifas e como ele é muito mal assessorado ele tem uma cabeça de um empreendedor imobiliário de Nova York inclusive do lado errado porque você fala com a elite em Nova York ele vem do outro lado da ponte ele não é um dos nossos então essa é a cabeça dele e do outro lado o mais importante dessa história toda que é a parceria estratégica Rússia e China tem dois pontos que eu gostaria de frisar para o senhor de como eles chegaram a essa conclusão nos últimos meses depois dos russos tentarem todo tipo de diálogo possível não só com a administração Trump onde o Trump era barrado o Trump em relação a Rússia ele quer um diálogo mas ele é barrado pelo Deep State ele é barrado pela CIA ele é barrado pela NSA ele é barrado pelo Think Tanks ele é barrado pela mídia o senhor vê a capa do Washington Post do New York Times quase todo dia não não podemos ter diálogo com os russos então os russos chegaram a essa conclusão esse ano quando o presidente Putin em março fez um discurso falando olha nós tentamos todo tipo de diálogo agora nós vamos fazer daqui para frente a gente vai não só tentar conseguir um pouco mais de diplomacia mas a gente está se armando também e temos as armas hipersônicas mais modernas do mundo ninguém vai poder nos atacar que foi uma mensagem indireta aos americanos e os chineses há três semanas atrás houve uma cúpula do Bolívio Muro onde eles chegaram à conclusão de que eles estão sob ataque do que eles chamam no que os americanos chamam de guerra de espectro total e os chineses falam não, nós estamos sob ataque numa guerra de espectro total e nós vamos reagir por isso que não teve o famoso acordo comercial China e Estados Unidos nessas últimas semanas esses últimos meses então os protagonistas são eles de um lado o império em declínio do outro lado a parceria estratégica em China e aí entra o Brasil que é um fator de desequilíbrio o Brasil é membro dos BRICS o senhor foi talvez o personagem principal que organizou conceitualmente os BRICS expandiu os BRICS e tudo que os BRICS estão fazendo nessa década foi o que o senhor estava conversando com eles na década anterior e isso a liderança em Pequim e Moscou sabe muito bem os melhores pensadores chineses e russos eles têm uma enorme apreciação pelo senhor porque o senhor começou essa aglutinação do mundo multipolar então onde entra o Brasil desculpe eu me estender porque eu queria dar o contexto para a pergunta como o senhor tem uma visão incomparável de dentro dos BRICS e de dentro de uma aliança Rússia China e Brasil que seriam os três polos principais do mundo multipolar não há menor dúvida a Índia é um ator secundário nessa história como o senhor vê pensando daqui a organização da resistência dos BRICS contra um império que agora está a solta como o senhor disse com o Bolsonaro dos ricos e o pior de tudo é o deep state por trás que agora eles não medem mais consequências nenhuma ainda que os Estados Unidos tenha que alianar o planeta inteiro se eles forem desabar como um império eles querem arrastar o planeta inteiro juntos como o senhor organizaria estrategicamente a nossa resistência ou seja o mundo multipolar tentando impedir que a gente seja arrastado com a tragédia Olha quando houve o auge da crise em 2008 eu me lembro que nós fomos a uma reunião do G20 em Londres e nós propusemos naquela reunião que o Obama me chamou de o cara o cara o Gordon Brown era uma espécie de relator daquela reunião e tudo que eu propunho o Gordon Brown ia anotando ia colocando e qual foi a grande decisão é que para enfrentar a crise a gente deveria assumir um pacto contra o protecionismo para enfrentar a crise era preciso que a gente abrisse mais o comércio mundial e eu propunha que era o momento dos países ricos já que estava diminuindo a possibilidade de consumo interno em cada um do Estado Nacional que se utilizasse um pouco de recurso para financiar os países pobres a virarem consumidores deles foi exatamente essa palavra que eu utilizei vamos utilizar o dinheiro que vocês tem e vamos incentivar que gente em outros continentes possa se desenvolver e virar consumidores das coisas que vocês produzem é no mínimo sabe uma coisa compreensível vamos deixar insanidade de ir para fora vamos fazer o mundo crescer gerar emprego e tudo isso foi colocado no documento propusemos inclusive as mudanças das instituições bret-woods ou seja até o FMI nada disso aconteceu porque os Estados Unidos não aprovou no seu congresso então não aconteceu eu quando houve o BRICS aqui no Ceará eu fui conversar com a companheira Dilma e eu achava que o Brasil tinha que fazer um pacto mais ou menos igual a Rússia fez com a China um pacto de grande envergadura dando aos chineses parte daquilo que eles desejavam que era sabe a capacidade que o Brasil tinha de produzir alimentos que era a capacidade que o Brasil tinha de produzir energia e que era a capacidade que o Brasil tinha de ter acesso a conhecimento tecnológico e o Brasil em contrapartida o Brasil tinha necessidade de muita infraestrutura portanto poderia fazer acordos e mais acordos com os chineses o Brasil precisava de trem de alta velocidade o Brasil precisava de um monte de coisa ou seja lamentavelmente isso não aconteceu porque eu imaginava o BRICS não foi criado para ser um instrumento de defesa mas para ser um instrumento de ataque o BRICS foi criado para que a gente pudesse criar uma moeda própria para não ficar dependendo do dólar nas nossas relações comerciais sabe que a gente poderia ter para criar o banco de desenvolvimento que foi criado mas ainda está muito tímido sabe para criar uma coisa muito forte e para a gente ajudar no desenvolvimento da parte do mundo mais pobre era essa a lógica da existência do BRICS é fazer algo diferente não é ficar copiando e os Estados Unidos tinham muito medo porque quando eu discutia esse negócio da moeda o Obama uma vez me telefonou perguntando vocês estão querendo criar uma nova moeda criar um novo euro não eu falei eu estou querendo a pena me livrar do dólar eu estou querendo a pena não ser dependente eu vou vender uma caixa de força para a Bolívia eu tenho que comprar dólar sabe essa fase do império por que eu não posso fazer na minha moeda mas é engraçado é que no tempo do Bush ele aceitava essas conversas com mais fluidez do que o Obama o Obama foi muito mais duro com relação ao Brasil eu tenho certeza que a carreira de Clinton não gosta da América Latina e não gostava do Brasil claro que não tenho certeza disso ela bombardeou um acordo que o senhor fez quando o Erdogan eu tive duas brigas com ela uma numa reunião que nós fizemos lá em Trindade Tobago e outra em Copenhague ela chega atrasada chega depois de três dias chega querendo mandar sentar na janela calma senhora calma espera a sua vez pois eu estou aqui sabe há três dias aqui então é assim a petulância a arrogância dos americanos me incomoda muito me incomoda muito se bem que eu acho que os Estados Unidos é um país sempre importante que a gente tem que manter sempre uma boa relação com os Estados Unidos então eu imaginava um BRICS mais agressivo mais proativo mais criador sabe porque o mundo precisa de alguém que olha já que tinha caído o império ruto vamos criar um império democrático sabe eu acho que nós avançamos mas avançamos mais lentamente avançamos mais sabe mais cada um tem seu problema os chineses não são muito fáceis de conversar eu eu era o Celso Amorim ficava ficava incomodado porque eu patava a mão na cabeça do Rujintal eu porque eu achava que fazer política política é uma coisa muito química política é que nem o Collor fala muito em casamento política é uma coisa que tem um amor político ou seja a pessoa tem que sentir uma química por você a pessoa tem que gostar de você a pessoa tem que respeitar mas não respeitar por medo respeitar porque concorda respeitar porque corta e eu acho que nós nos enfraquecemos nessa disputa era para os brigos que está muito mais forte agora muito mais forte o senhor sabe que os russos e os chineses estão esperando pelo senhor agora você sabe que você sabe eu tentei fazer isso aqui na América do Sul eu muitas vezes eu dizia gente se a gente ficar negociando estado por estado nós vamos ser fracos sabe porque que nós fomos contra sabe a Alca por conta disso ou seja negociar sozinho com o Paraguai com o Uruguai com a Bolívia são os países menores é muito fácil agora negociar com 12 países juntos é mais difícil vamos tentar estabelecer entre nós o que que nós temos de similaridade o que que nós poderemos fazer junto e negociar mas a nossa cultura política é uma cultura política de dependência é uma cultura política de subordinação é muito difícil mas nós tentamos criar isso por isso que nós fortalecemos o Mercosul por isso que nós criamos a Unasul por isso que nós criamos a Celac sabe por isso aqui você sabe que eu acreditava muito na Índia eu tinha uma relação extraordinária com o primeiro ministro Singh era uma coisa muito acetuosa sabe e eu achava que quando eu fui a Índia eu levei toda viagem minha eu gostava de levar empresários porque quando um presidente assina um documento ele assina um protocolo de intenções tá eu levava empresário por quê? porque quem conclui o protocolo de intenções é quem tem interesse econômico de minha idade que são os empresários é por isso que todas as viagens eu levava empresários para que eles participassem junto com os empresários e fizessem acordos porque é isso que toca a economia que toca o comércio lamentavelmente isso acabou isso acabou os BRICS ficaram mais preocupados ou seja a gente não avançou o tanto que avançou porque para você fazer um chinês avançar sabe de parceria você precisa motivá-lo sempre não é assinar um documento é motivar é fazer política quer conversar eu tinha muita eu tinha muita vontade de fazer um acordo um acordo de longo prazo com os russos tinha muita vontade sabe porque eu acho que depois que você derrotou depois que derrubamos o ouro de Berlim o mundo ficou capenga o mundo ficou perdendo para um lado ou seja e nem sempre eu lembro da guerra do Iraque aquela guerra do Iraque foi a mentira do século XXI a mentira o Bush inventou a mentira a imprensa inventou a mentira a imprensa brasileira vendeu essa mentira sabe nunca teve arma química a própria arma química no Iraque era um Saddam Hussein ele era a bomba sabe que também mentiu para o seu povo dizendo que tinha que se vier para cima de mim eu bato não tinha nada era um povo coitado olha então deixa eu só dizer uma coisa para ver uma coisa o mundo está precisando o mundo está precisando de lideranças a Europa é uma coisa muito importante mas a Europa tem as decisões políticas terceirizadas é tanta comissões que fala você dificilmente consegue falar como dirigente quando a gente ia negociar era eu que ia com o Celso Amorim quando ia negociar com os Estados Unidos era uma tal de Sousa que negociava na Organização Mundial do Comércio você nunca tem um cara que manda é que nem empresário aqui o sindicalista representando os trabalhadores vai sempre o principal na mesa de negociação os empresários mandam um preposto para dizer não porque quando tem que dizer fim tem que ouvir sabe quem manda então eu me ressentia eu me ressentia desse poder político que é eleito na época das eleições e que depois é diluído em 500 comissões 500 coisas e não decida eu me sentia disso por isso que eu disse que aquilo de 2008 só seria resolvido quando tivesse sabe dirigentes políticos que assumisse eu não esqueço nunca o telefonema que eu dei para o Obama para falar o que eu estava fazendo na crise com o BNDES com o Banco do Brasil com a Caixa Econômica Federal a GM estava para quebrar e eu fui dizer para o Obama o seguinte o Estado tem que tem que intervir para não deixar quebrar você acha que ele entendeu? ele entendeu para dizer que não podia que não podia que nos Estados Unidos é difícil eu não sei quanto agora porque eu fazia essas contas mas eu acho que já se jogou fora mais de 14 trilhões de dólares por conta da quebra do Lehman Brothers e até agora não se resolveu o problema porque é muito engraçado é muito engraçado os 10 milhões de pobres que perderam casa nos Estados Unidos com o subplase ou seja não teve apoio do governo mas os bancos tiveram o senhor disse que o mundo precisa de liderança eu acho é a pergunta chave sobre isso presidente queria fazer uma pergunta aqui lembrando que a gente não sabe o futuro próximo o que nos reserva muita coisa pode acontecer mas uma boa uma boa medida para enfrentar uma revolta e a gente saber o que a gente quer saber onde a gente pode chegar onde a gente pretende chegar porque isso ajuda você a traçar o nosso e quem está no lento evidentemente presidente a vida do senhor é ter algumas perguntas no meio do caminho que eu não sei a resposta o senhor não sabe a resposta ninguém sabe a resposta e vai acontecer com o senhor no próximo período mas o senhor tem um rumo o senhor sabe o que o senhor quer o senhor fala quando o senhor fala da química a gente ouve a voz de um estadista quando o senhor fala dessas conversas a gente vê assim alguém que quer um papel então eu quero fazer uma pergunta aqui o senhor é candidato a presidente? ok pergunta primeiro precisa saber se eu estou solto pois é deixa eu falar coisa assim falando com a maior seriedade que um ser humano pode falar com o outro eu espero que não eu espero que o Brasil produza sabe alternativas nós temos gente boa nós temos governadores importantes do PT nós temos o Flávio Dino que é temos o Fernando Haddad que pode se transformar numa grande liderança nesse país sabe eu acho espero que a gente crie alternativas que não precise ser o Lula candidato outra vez porque se eu sair daqui eu vou completar 74 anos dia 27 de outubro prepara o presente para mim sabe embora eu me sinta um jovem de 20 anos embora eu me sinta um jovem de 20 anos eu vou ter 74 anos de idade eu brinco para poder me enganar eu brinco que vou viver 120 anos porque a ciência diz que o cara que vai viver 120 anos já nasceu e por que não eu sabe eu sou tão bom Deus gosta tanto de mim então acho que não é seu mas eu espero que tenha gente nova eu espero que a gente seja capaz de produzir quadros e mais quadros e que eu me contente em ser um cabo eleitoral sabe e viver tranquilo vendo o Brasil ter um presidente que cuide desse povo só tem uma coisa para a gente fazer nesse país é cuidar do povo o povo brasileiro tem o direito o direito de tomar café de manhã de almoçar de jantar de trabalhar de ter acesso a cultura de poder descansar umas férias de poder comprar um presente no Natal é elementar quem está dizendo isso para vocês é um cara que foi ter o primeiro presente na sua vida com 17 anos de idade uma bicicleta velha que eu comprei que a corrente quebrava cada duas pedaladas que eu dava eu ficava mais consertando a corrente do que andando então essa sociedade ela precisa viver um presidente que destampa a panela de pressão do ódio e deixa evaporar o ódio não precisamos de paz não precisamos de tranquilidade de harmonia esse país sempre foi um país alegre um país harmônico hoje eu recebo informações aqui dentro que família não se reúne mais que filho não vai mais almoçar na casa do pai que irmão não se encontra mais com o irmão porque estão tão 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 discordando da política não é pra isso que a política foi feita e não é no Brasil é no mundo é no mundo eu vi uma pesquisa esses dias que antigamente você perguntava pro republicano se ele deixava uma mulher casar uma filha casar com o filho do democrata você tinha só 4 ou 5% que dizia não agora a maioria diz não ou seja virou uma uma pregação do ódio que eu não tinha conhecido na minha vida eu não tinha conhecido eu não tinha conhecido não tinha conhecido então como é que você combate esse ódio fazendo guerra não eu acho que é distribuindo bom senso e amor nesse país é por isso que eu eu aqui dentro veja embora eu eu sou muito magoado muito ofendido de estar aqui não pense que eu estou satisfeito aqui eu sei das mentiras das sacanades das pilantrades que fizeram comigo sabe eu sei das mentiras que contaram no meu processo eu sei dos inquéritos mentirosos que fizeram contra mim mas eu estou aqui dentro eu durmo eu almoço eu janto sabe se o senhor receber a passagem para o regime domiciliar o senhor já disse que o senhor não aceita o senhor não aceita o senhor faz o que deixa eu te dizer uma coisa para mim isso é um tema polêmico polêmico para alguns amigos meus polêmico para para a minha família e você sabe que eu já disse que quero casar outra vez então tem vários motivos aí tem uma namorada e quer que eu saia obviamente mas deixa eu te falar uma coisa eu tenho que fazer uma explicação dignidade e caráter você não compra em shopping você não compra em supermercado você não compra na 25 de março você não compra você vai na rua que tem o melhor comércio nos Estados Unidos você não encontra caráter para vender você não encontra dignidade isso você adquire na sua formação e eu graças a a uma mulher chamada dona Lindu que nasceu e morreu analfabeta eu aprendi a ter caráter e aprendi a saber o que é dignidade eu aprendi a andar de cabeça erguida então eu não quero eu não quero sair daqui com meia culpa eu quero sair daqui com 100% da minha inocência não diga assim ah vamos tirar o coitadinho que ele está velho não estou velho ah vamos tirar o coitadinho porque vamos deixar ele em casa em casa vamos deixar ele e fica um veinho lá em casa pode até tomar um whiskyzinho dele mas ele não vai receber gente controlada não vai poder dar entrevista vamos colocar uma tornozeleira nele não sou povo coloque neles a tornozeleira então só sai daqui eu sei que é duro para as minhas pessoas eu devo dizer isso para as minhas netas para os meus filhos mas só sai daqui com 100% de inocência e o maior prazer seria sair daqui e o Moro entrar no meu lugar ele é o Dallaió porque quem recebe dinheiro do Estado quem presta um concurso quem está para servir a sociedade e faz a canalice e a bandidagem que eles fizeram eles não merecem estar soltos agora eu espero que a Suprema Corte em algum momento tomada da sabedoria sabe de tanto estudo que as pessoas tiveram lendo a Constituição as pessoas façam um julgamento justo eu só quero isso só quero isso não se preocupem comigo aqui que o coitadinho está sofrendo não para mim é o seguinte sair daqui sem a minha inocência é fazer como algum sair como um rato sabe e eu não nasci para isso não nasci para isso eu prefiro estar aqui de cabeça erguida do que estar lá fora como um verme não nasci para isso eu fiquei surpreso quando o Paulo fez a pergunta sobre sua candidatura em 2022 esperava que você fosse falar que é candidato sim fiquei surpreso com a sua resposta mas imediatamente me veio à mente a Cristina Kirchner da sua vocês compõem essa geração que mudou a América Latina e ela teve um gesto na Argentina quando todo mundo esperava que ela fosse a candidata ela foi para vice e colocou o Haddad o Flávio Dino dele o Alberto Fernandes amigo do Papa por sinal colocou ele na frente saiu como vice e vai ter um papel fundamental tem um quero dizer isso me lembro imediatamente esse gesto da Cristina Kirchner grandeza é que eu não posso passar para a sociedade a ideia pequena de que eu estou aqui esperando para ser candidato eu espero que no período que eu esteja aqui esteja sendo germinado nessa sociedade muita gente boa para se cacifar para ser candidato a presidente o país tem mais de 210 milhões de habitantes o país é grande o país pode o que eu não posso dizer para você se você jura na Bíblia que você não vai ser candidato eu não posso porque eu não sei como é que eu saio daqui com saúde eu não sei como é que vai estar a situação política eu não sei sabe qual é a importância que eu vou ter ou não mas obviamente que eu gostaria gostaria que esse país produzisse alternativas importantes o fato de o PT ter lançado o Haddad o fato de o Guilherme Bolo ser candidato até o fato do Ciro ser candidato eu acho bom para a democracia o problema do Ciro é que ele ele não gosta dele mesmo paciência e é um problema dele que não vou conseguir resolver mas é um homem que eu considero um homem de bem mas quando você fala que não pode jurar sobre a Bíblia que não vai ser candidato já tem muita gente se alegrando é porque eu não posso eu não posso ficar aqui dentro com a minha cabeça sabe com a masturbação eleitoral sabe não posso ficar eu tenho que ficar aqui sabe tentando cuidar sabe da minha alma do meu corpo da minha cabeça tentando incentivar a minha família a viver sem mim mas eu 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 quero eu quero uma coisa que eu não abro mão é de ter força política eu sempre dizia no PT o seguinte e no sindicato quem quiser vir para o meu lugar só tem um jeito é trabalhar mais do que eu porque quando eu sair daqui o Moro se prepare o Dalaio se prepare o Bolsonaro se prepare porque eu vou para a rua e vou conversar com o povo brasileiro vou discutir eu sei que é um trabalho árduo para convencer o povo de muitas coisas eu tenho quantas horas de jornal nacional dizendo que eu sou bandido e dizendo que o Moro é mocinho tá o que eles ficam muito sabe nervosos é como é que eles não conseguiram destruir o Lula ainda e não vão destruir porque o Lula não é o Lula eu já falei para eles sabe o Lula representa uma ideia sabe de ascensão que esse povo pobre aprendeu a ter as pessoas aprender a comer três vezes ao dia as pessoas aprender a ter um trabalho registrado com cadeira profissional que eles estão desmontando tudo o que que vai ser esse país sem as suas empresas públicas agora sabe é ele que escolhe delegado federal é ele que escolhe não sei quem é ele que escolhe não sei quem é ele que escolhe não é papel do presidente da república o estado é uma instituição poderosa feita de muitas instituições que precisam ter livre funcionamento para a gente poder ter sabe garantia de que a democracia será exercida eu sou eu sou eu sou às vezes às vezes falo mal de mim porque eu eu fui muito republicano eu fui muito não eu estou republicano eu acredito nas instituições eu não acredito Pepe eu não acredito naquele negócio de homem insubstituível quando a pessoa começa a pensar que ele é insubstituível ele está virando um ditador e eu não nasci para isso eu sou um democrata por convicção eu acho que o rodízio o rodízio inclusive no poder o rodízio de pessoas o rodízio de classes sociais é importante o Mauro não é pouca coisa eu sou o primeiro o primeiro cara de chão de fábrica que nasceu fudido com a família toda fudida que cheguei a presidência da república e não cheguei por concessão não cheguei por trabalho eu abandonei minha família de cuidar da minha família para cuidar desse partido para criar uma central tudo foi criado nesse período o PT foi criado em 80 a CTR em 84 a CUT em 83 tudo foi criado nesse período para cuidar desse país e do mundo para cuidar desse país sabe o que acontece é porque não é não é normal a gente aceitar a fome como uma coisa sabe normal a fome sabe quem está conversando com faminto não sabe que ele está com dor a fome não tem a dor é uma lombriga maior comendo a menor toda hora sabe por que que eu sou assim eu poderia estar pregando a luta armada não, não estou porque eu não acredito nisso eu acredito que eu sei que a democracia tem deficiência tem mas a democracia permitiu que o índio chegasse ao poder na Bolívia e está lá o índio permitiu sabe que um cara como Chávez chegasse à presidência a democracia está certo que com fake news permitiu que um ogro como Bolsonaro chegasse à presidência da república agora chegar é uma coisa governar é outra montar equipe é outra então eu 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 fico na expectativa de que esse país dê passos importantes gente não 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 eu vi eu vi a cara do governador do Rio de Janeiro esses dias feliz da vida porque mataram um coitado com deficiência mental olha qualquer policial inteligente sabia que um sequestrador que sequestra o ônibus e bota a cabeça para fora três vezes sabe desce do ônibus é um doente mental porque se fosse um sequestrador de verdade não colocaria a cabeça senão agarrado com o cara sabe e aquele governador petulante sabe petulante ficar rindo às custas da morte de um pobre desgraçado sabe que a gente nem sabe porque que ele fez aquilo sabe sinceramente não não faz parte da minha formação política por isso eu sou republicano por isso eu quero uma política federal com autonomia quero um ministério público com autonomia quero a igreja com autonomia quero o sindicato com autonomia sabe por isso que eu quando presidente da república fiz 74 conferências nacionais para discutir os problemas brasileiros de lgbt a portador de rioscenias a portador de deficiência visual ou seja com polícia fiz conferência de jornalista porque eu queria ouvir o que o povo tinha para dizer nesse país é por isso que eu todo ano fazia reunião com reitores de todas as universidades e dos Cefetes sabe e conseguir graças a ajuda do povo brasileiro ser o analfabeto que mais fez universidade nesse país que mais colocou alunos na universidade que mais fez escolas técnicas porque eu acho que o que vai fazer esse país crescer é o conhecimento não é a ignorância vamos voltar para o lado do mundo pego a mão presidente só alguns trechos seletos dessa sua resposta para opinião pública mundial já seriam suficientes para dar a sua dimensão não só como estadista como um ser humano e no fundo da sua alma inclusive o senhor falou no fundo da alma que certos textos deram a resposta essa entrevista é para a mídia internacional também é super importante eu estou com os meus colegas do 247 que eu apoio irrestintamente desde que eles me contataram mas eu represento o Asia Times de Hong Kong onde eu estou há 20 anos analista repórter polonista tudo e o consórcio news dos Estados Unidos são os principais sites só uma coisa engraçada só uma coisa engraçada a Globo ela dá todo dia e a televisão brasileira as movimentações de Hong Kong claro e aqui no Brasil eles não dão nenhuma eles não falam nos coletes amarelos não e não falam também daqui das passeatas aqui e não falam das grandes exatamente isso não é só a Globo presidente as redes americanas e as principais redes europeias é a mesma coisa se acontece dentro da Europa algo como os coletes amarelos como o movimento que veio de baixo para cima não é um bando de terroristas mas em Hong Kong onde tinha black blocs também querendo destruir coisas ocupando um aeroporto imagina a gente perguntou isso por exemplo para a inteligência alemã ele nos respondeu imagina eles nem chegavam na estrada que vai para Frankfurt eles não iam ocupar coisa nenhuma eu sei isso é impossível em qualquer democracia ocidental bom o meu ponto é o seguinte como essa entrevista para a mídia internacional ela vai ser reproduzida também além do 247 e ela vai ser reproduzida especialmente no Irã na Turquia na Rússia na China isso é muito importante eu tive perguntas de analistas de vários desses países alguns com perguntas diretas todos perguntando pelo senhor e muitos falando mas o mundo não está preso numa cela não está isolado e não sabe o que acontece no mundo foi exatamente o oposto agora que ele tem novisão ele tem tempo de ter uma visão global ainda mais em cima a minha pergunta é sobre o tema fundamental ligado à minha primeira pergunta que é guerra híbrida o senhor foi alvo de até agora o caso mais sofisticado de guerra híbrida no século XX esse é um conceito que foi inventado por think tanks americanos inclui uma guerra localizada como a guerra antiga como a gente conhece na época do Klaus Evitz sobre a guerra mas entra tudo entra a lawfare que foi fundamental na Lava Jato entra revoluções coloridas entra derivações de revoluções coloridas e o caso brasileiro foi uma mistura de tudo que veio antes como o Brasil é um país extremamente complexo o processo aqui de guerra híbrida foi ainda mais complexo o problema é que funcionou o que me leva a um tema fundamental que o senhor toca sempre soberania eles estão tentando guerra híbrida contra o Irã não é de agora o império está há 40 anos em guerra contra a revolução islâmica do Irã deu certo? não eles estão lançando todas as armas de guerra híbrida contra a Rússia há anos especialmente desde 2004 da história da Ucrânia não funcionou eles começaram com a China agora Hong Kong é um capítulo da guerra híbrida contra a China que inclui a guerra comercial não funcionou o senhor acha que não funciona nesses países porque é uma questão de a soberania está realmente embasada envolve toda a população e existe um consenso nacional que a gente não vai ser não vai ter as nossas instituições desestabilizadas por um poder exterior e no Brasil por que que se explica que a guerra híbrida no Brasil funcionou em dois anos? 2016 a 2018 do impeachment da presidência Dilma até o que aconteceu com o senhor mas eu acho que ela começou Pepe em 2013 eu acho que nós não paramos para estudar com uma certa profundidade o que que foi em junho de 2013 nesse país os mais inocentes como eu escrevi um artigo para o New York Times dizendo que o povo estava na rua porque o povo queria mais sabe dizendo que o cara que aprendeu a comer contra filé o próximo passo era comer um filé o cara que fazia churrasco de costela queria comer uma picanha isso é verdade isso é verdade na luta social mas a verdade é que se você imaginar o ódio que se começou a criar a partir de 2013 primeiro contra a Copa do Mundo contra a Copa do Mundo você veja que coisa engraçada outro dia eu falei para um jornalista o Tribunal de Contas da União colocou um ministro para ser responsável pela fiscalização dos estádios de futebol esse ministro tem um relatório final no Tribunal de Contas e ele não encontrou a corrupção que a imprensa disse que tinha e é engraçado porque ninguém vai atrás disso eu só para você ter ideia eu chamei o João Roberto Marinho para conversar sobre a Copa do Mundo eu chamei a Ambev para conversar porque a Ambev era quem patrocinava da Globo era a a transmissora o que que eles estavam querendo chamei o Roberto Setúbal que foi conversar comigo que era patrocinador o que que vocês estão querendo com a Copa do Mundo porque o ódio que vocês estão transmitindo é para não ter a Copa do Mundo como é que vai estar a cabeça dos nossos jogadores como é que vai estar a cabeça dos nossos jogadores entrando para jogar no campo sabendo que ali tem milhões e milhões e bilhões de dólares quem é que não acompanhou a rede social para ver a quantidade de mentiras contadas e nunca na verdade a gente a gente estudou isso com profundidade a Dilma fez umas medidas lá anunciou algumas medidas tal mas que não era isso que eles queriam você acha que aquele movimento todo ia surgir no Brasil por causa de 20 centavos no preço do ônibus um inocente pode acreditar que foi aquele movimento do transporte livre lá que criou aquilo eu estou convencido estou convencido que aquilo fazia parte da mesma lógica da primavera árabe estou convencido disso eu estive em Doha eu fui ao Catar fazer uma palestra com a tal da juventude da da irmandade muçulman não da juventude da região que estava que estava fazendo passeata na 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 no Egito na 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 e é engraçado porque o argumento de que nós estamos fazendo isso que nós queremos mais participação queremos mais liberdade Era pouco, era pouco, sabe, para aquele movimento daquele tamanho. O Erdogan dizia, eles não estão fazendo movimento aqui porque querem uma praça, querem preservar uma praça, eles querem o governo. E vamos ver o que aconteceu. Eles derrubaram o presidente do Egito, que merecia cair mesmo, porque era um ditador. Agora, elegeram o Morse. Que era um civil, olha lá, foi eleito, tinha seus problemas religiosos. Aí passou um tempo, prenderam ele, e quem que está no poder? Um militar. Uma junta militar e nunca mais houve passeata, nunca mais acabou. Então, não era por mais democracia. Não era bem privado. E aqui no Brasil é a mesma coisa, gente. Aqui no Brasil, quando eu chamei o Roberto... Eu, uma vez, chamei o João Roberto Mari para conversar. Ele não fala, mas a conversa foi na casa do Palocci. Tá? Que eu queria saber por que a Rede Globo de televisão suspendeu a novela para transmitir as passeatas. Ela não tinha feito isso nem no enterro do Roberto Marinho. É a lógica das revoluções coloridas. E ele dizia, e ele com a maior cara de ir para fora, não, é porque tinha um clima, um frisson, sabe, nos artistas e tal. Que loucura! Então, quando a Gol, porque aquelas manifestações, que ele dizia que foi espontânea, foi espontânea sendo convidada no programa da Ana Maria Braga, sendo convidada no Bom Dia Brasil, no Boa Tarde Brasil, virou Boa Noite, não sei das quantas, em todas as rádios da Tena, com todo mundo falando. A gente não parou para estudar aquilo, para tomar uma decisão. E depois, uma coisa, Pepe, que eu fico angustiado é o seguinte. Em algum momento histórico, nós do PT vamos ter que parar para saber o seguinte. Como é que a gente, estando no governo, a gente permitiu que eles conseguissem estruturar o impeachment sem que houvesse uma reação do governo, do Estado, já que a gente sabia que era um golpe. Então, em algum momento, nós vamos ter que discutir isso entre nós. Mas eu sei que discutir essas coisas é sempre muito difícil, porque ninguém quer ser culpado, sabe, se você citar o nome de uma pessoa. Mas aonde é que nós erramos na articulação? Eu vou só te contar uma história. Eu fui chamado para uma reunião que se discutia a eleição do Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Eu disse ao PT que o PT não tinha nenhuma chance de disputar a presidência da Câmara. Que se o PT não quisesse o Eduardo Cunha, a gente teria que encontrar uma outra pessoa dentro do PMDB e fazer com que ele fosse candidato, para fazer a disputa interna. Não, mas aí sempre aparece gente dizendo, não, mas eu vou ganhar, mas eu posso ganhar, porque eu vou ganhar. E aconteceu o que aconteceu, a lavada que nós tomamos do Eduardo Cunha, porque já existia um clima antipetista, sabe, no ambiente da Câmara. E todo mundo sabia que o Eduardo Cunha ia dar entrada no impeachment. Ele anunciava, ele anunciava. Olha, então o que nós fizemos, olha, eu não vou culpar ninguém, é saber o seguinte, aonde é que nós erramos, para a gente não errar mais? Aonde é que nós erramos, que nós fomos permitidos que as coisas fossem acontecendo, fossem acontecendo, fossem acontecendo? Eu tenho depoimento de pessoas que falam que poderia ter sido evitado, eu tenho de pessoas do Tribunal de Contas da União. Ou seja, o dado concreto é que o governo caiu sem ter uma reação, um contra-Estado. Sabe, nós ficamos na luta republicana, e eu me pergunto, sabe, o que eu fiz? Eu fui para Brasília conversar com o deputado, todo mundo que eu conversava falava mal da Dilma. Falava, não é possível. Senador, deputado, alguma coisa tinha que ser feita. E ser feita por quem? Pelo próprio governo. Eu não sei aonde nós erramos. Presidente, acho que faltou um think tank, como existe nos Estados Unidos, porque eles coletam inteligência, disseminam inteligência e criam consenso. Vocês não tinham isso aqui. E vocês não tinham, talvez, a melhor inteligência no campo, incluindo na Câmara, por exemplo, para saber exatamente para onde iria, para que lado iria. É a mesma coisa que os americanos bombardearem algo no Afeganistão, porque eles não têm inteligência local. E aí eles dizimam um casamento. É a mesma coisa. Vem a bomba, porque você não tem inteligência local. E a minha impressão de fora é que vocês não tinham inteligência local. Eu acho que essa é uma coisa débil. É uma coisa débil no governo brasileiro. Nós tentamos organizar uma inteligência envolvendo a inteligência da aeronáutica, da marinha e do exército, junto com a inteligência da política federal. Mas entre eles tem uma briga muito séria. Ninguém, quem tem inteligência é poder. Então ninguém quer passar informação para o outro. A verdade é que nós não cuidamos disso com carinho. Eu imaginava que depois que foi detectado que o Obama, que os Estados Unidos estavam investigando o Brasil, eu imaginava que a gente... Eu imaginava que a gente fosse ter uma posição mais dura, quem sabe conversando com russos e com chineses, para a gente criar um outro sistema de proteção. Mas não houve tempo para isso. O grande gesto nosso foi a Dilma deixar de viajar aos Estados Unidos, mas o Obama também me parece que podia muito pouco. Muito pouco. Me parece que ele podia muito pouco. Era o distante que controlava, presidente. Era fantástico a capacidade do Obama. Ele tinha um grande ego enorme. Não, era fantástico a capacidade do Obama a fazer belíssimos discursos. Sabe? E no dia seguinte não acontecia nada. Nada e nada. Ou seja, eram discursos maravilhosos, mas que não tinha nada de praticidade. Então, o que eu acho assim... O senhor acha que o Obama o apunhalou? Desculpe. O senhor acha que o Obama o apunhalou? Não. Não, não. Eu acho que... Você já ganhou um presente que você não sabia montar? De vez em quando você compra um presente no... Você volta do exterior, compra um presente. Chega em casa e ninguém sabe montar. Eu acho que os Estados Unidos eram muito grandes para o Obama, muito novo. E muito inexperiente. E você sabe que o Departamento de Estado americano, sabe, é muito poderoso. É por isso que nos Estados Unidos o secretário de Estado sempre é mais poderoso do que o presidente da República. E hoje é um cara da CIA. Sabe? Então, eu acho que o Obama era um bom homem. Quando eu fui visitar o Obama, e uma coisa que o Celso Amorim pode confirmar para vocês, é que eu saí de lá com uma dúvida. Não tinha ninguém parecido com ele na reunião. Eu falei, pô, esse cara não tem ninguém com a cara dele aqui. E na conversa que eu tive com o Obama, eu falei, Obama, você pode ser o presidente dos Estados Unidos que tenha mais facilidade de fazer mudança nesse país. Sabe por quê, Obama? Porque você só tem que ter a ousadia que o povo negro teve de votar em você. O povo já te deu a ousadia. Aproveite isso. Sabe? E não aconteceu. Ele até falava, mas a verdade é que não aconteceu muita coisa. Ou seja, não aconteceu muita coisa. E nós temos agora de presente, sabe, nós temos de presente... Presidente, eu quero falar uma coisa do senhor aí. Estou falando de a falta de reação do Estado. Realmente, a gente assistiu, no fundo, a gente assistiu o golpe, como se fosse um movimento democrático. Em 2008, houve uma reação de quem vai impedir o golpe. Uma reação para impedir uma votação. Uma reação para virar uma votação. Mas havia algo mais sério acontecendo, mais grave acontecendo, que nós estamos vendo a conclusão. Estamos diante de uma das principais conclusões, que é essa do senhor aqui. Eu queria entender o seguinte, que é uma coisa que eu acho importante a gente entender. A gente sabe que, nos últimos anos, nenhum outro governo foi tão responsável para reequipar e prestigiar as suas armadas como o governo do senhor. Vários projetos importantes foram iniciados no governo Lula, reforçados no governo Lula, no governo Dilma. Eu vou nem falar pesquisa nuclear, muito prestigiada, caças equipadas com tecnologia. O som dos militares foi atualizado. Várias providências democráticas, republicanas foram tomadas. Apesar disso, quando chega em abril de 2018, o Supremo vai julgar, vai examinar o trânsito julgado para a sentença penal condenatória, para uma decisão que poderia ter permitido a sua presença na campanha presidencial. A sua liberdade, pelo menos, a sua liberdade é a diferença essencial na vida de qualquer um. O comandante do exército divulgou um tweet no qual ele disse que o exército está atento às suas missões constitucionais. Ele, assim, se for a precisão ou não, a gente não sabe. Mas, de qualquer maneira, ele foi lá e emparedou, tentou emparedar a Suprema Corte. Como é isso? Como é que se ouviu com esse género? Você ficou surpreso? Você não se sentiu assim, peraí, mas o que é isso? Você não precisa botar para os tanques. O que é? Para surpresa, eu fiquei. Mas, veja, eu não conhecia o general Vilas Boas. A informação que eu tinha dele é que era um militar mais democrata, mais progressista. Essa é a informação que eu tinha dele. Todo mundo tinha essa informação. Mas, deixa eu te contar, o problema com relação a mim vem de longe, não vem desse telefonema. Eu não esqueço nunca de um artigo da Tereza Crovinel, há muito tempo atrás, dizendo que o objetivo era o Lula. E eu trabalhei com aquilo há muito tempo na cabeça. Eu, cada vez que vi uma operação Lava Jato, eu dizia que o que eles querem é chegar em mim. A briga que eles fizeram para levar o processo do triplex no Guarujá para Curitiba, a mentira que eles contaram, as invenções que eles fizeram, está tudo provado que era mentira. Está tudo provado que era mentira. Mas, eles fizeram, fizeram de tudo. Fizeram para trazer, a Atibaia era para ser julgada em São Paulo, mas era preciso, era a obsessão. É por isso que teve o PowerPoint, sabe? Porque o que estava em julgamento não era o Lula, era o governo do Lula. Era tudo o que foi feito nesse país. Então, eu tinha noção de que o objetivo era evitar. O pessoal meu não gostava quando eu dizia isso. Mas, eu dizia, o que eles querem, na verdade, é chegar no Lula. Ah, eles querem impedir a possibilidade de volta do Lula. E eu estava muito tranquilo. Porque, quando você está inocente, sabe? Eu não falo aqui de bravata, não. O Moro, o Moro, se alguém for amigo da mulher dele, pode perguntar. Ele tem insônia. Ele não dorme direito. A cabeça dele não está bem, porque ele percebe que está fazendo o papel de palhaço. A manchete do 247. Ele foi que o Deltão Dallagnol só dorme à base de Tarja. E ele sabe que mentiram. Ele sabe. Eu vou dizer para vocês, os delegados que fizeram o inquérito sabem que mentiram. O Moro sabe que mentiu. E os procuradores que apuraram sabem que mentiram. Eles sabem. Deus sabe e eu sei. Então, eu já falei e vou repetir aqui. Eu tinha muita gente que falava, Lula, sai do Brasil. Lula, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu não vou. Não vou. Eu não sou menino. Eu já fui perdendo esse país. Eu sei o que eles querem. Se eles quiserem me prender, eles vão me prender. E é lá de dentro que eu vou provar que eles são mentirosos e que bandidos são eles e não eu. Eu tenho essa tranquilidade. É por isso que eu desafio qualquer empresário, qualquer político, qualquer procurador, qualquer delegado a dizer que tem R$ 10,00 da vida deles na minha conta. Agora, obviamente que eles podem, sabe, como o Léo Pinheiro. O Léo era um dos empresários mais benquistos que eu conheci. O Léo Pinheiro falou a verdade o tempo inteiro. Quando chegou a condenada a não sei quantos séculos de prisão, sabe, ele mudou de opinião e disse no depoimento, eu mudei porque o advogado pediu para mudar. E era isso que o Moro queria. Quando eu fui prestar depoimento, eu fiz questão de dizer para o Moro, você está condenado a me condenar. Porque a mentira já foi muito longe. E vocês não estão como votar atrás. Não tinha uma rota de fuga para eles. Dito tudo, eu tinha muita clareza. Então, o general passar um Twitter, eu sinceramente, eu fiz o que eu fiz para as Forças Armadas, porque eu entendo que o papel das Forças Armadas é um papel muito importante. Para que eu quero as Forças Armadas? Eu quero as Forças Armadas para proteger o nosso país de possíveis inimigos externos. Sabe, as Forças Armadas devem, inclusive, ajudar a ser uma espécie de protetor da soberania nacional. A começar das nossas fronteiras, das nossas riquezas, da nossa fauna, da nossa floresta, do nosso ecossistema, da nossa biodiversidade. É para isso que eu quero. E se tiver um ataque, está pronto para me defender. Por isso que eu acho que as Forças Armadas têm que ter bons armamentos, têm que ter bom treinamento. Quando eu cheguei na presidência, sabe, pasmem, pasmem, os soldados eram liberados às 11 horas, porque não tinha dinheiro para o almoço. É o que vai começar a acontecer. Eu vi que está votando agora. Os soldados não tinham coturno. E não recebi o salário mínimo. Eu passei a pagar o salário mínimo, passei a compra assada para ele, passei a dar comida para eles, e ainda criei uma coisa chamada soldado-cidadão, para formar o soldado. Fiz o acordo com a França para a construção do submarino nuclear, porque o Brasil não pode ficar com o navio porta-avião de 1900 e não sei quanto, que os Estados Unidos fizeram um favor de nos vender. A gente tem que ter coisa nova. O Brasil tem uma fronteira com o continente inteiro, que é a África. O Brasil tem fronteira com todos os países da América do Sul, menos Chile e Equador. Esse país tem que estar preparado. Esse país tem que ter armamento para poder garantir a sua paz. Esse país tem que ter armamento. Não é para a guerra, não. É para dizer, olha, nós queremos paz, não se meta. Hoje, você sabe que eu sou um cara que eu tenho arrependimento, porque eu era um defensor da não-proliferação de armas atômicas. Eu era constituinte e a bancada do PT. Meu amigo Zem, Luiz Guxiguem, Eduardo Jorge, todos nós éramos defensor do Brasil. E colocamos na Constituição. O que eu percebo hoje? Qual é a única forma que você é respeitado no mundo hoje? É se você tem café no bolo. Se você tem café no bolo, você é respeitado. Os Estados Unidos têm um respeito. Os Estados Unidos têm um respeito por aquele chinesinho da Coreia. Eu acho que eu vou cortar o cabelo que nem ele para ver se o Trump passa a respeitar o Brasil. Então, o cara tem uma bomba toda, o cara lança um foguetinho, os americanos ficam tremendo. Agora, o Brasil não. O Brasil quer pétala de rosa. E os americanos não respeitam o Brasil. O que mais me dói é que os americanos, o governo americano, não leva o Brasil em conta. Trata o Brasil como se o Brasil não fosse ninguém. E quando a gente tem um presidente que tem um comportamento como o Teu Bolsonaro, fica mais fácil. Eu lembro, no tempo do Fernando Henrique Cardoso, eu lembro a puxação de saco do Clinton. Eu lembro a disputa entre Malan e Cavalo na Argentina para ver quem era mais amigo dos Estados Unidos. Quem era, sabe? Eu conheço história, Mauro. Pepe, eu conheço história de embaixador que ia junto com Malan no FMI e o FMI não conversava com Malan. Não respeitava. Nenhum atestouro do ministro, do caso do FMI, respeitava o Brasil. Ou seja, sabe por quê? Tem uma coisa que a gente aprende na vida, que é o seguinte. Se você não se respeita, ninguém te respeita. O primeiro passo para você ser respeitado é você se autorrespeitar. Quando as pessoas percebem que eu me respeito, as pessoas passam a me respeitar. E foi esse respeito que o Brasil conquistou. O Brasil era respeitado pelo Tony Blair, pelo Gordon Brown. O Brasil era respeitado pelo Bush, depois pelo Obama. O Brasil era respeitado pelo Freud, depois pela Angela Merkel. Até o Belusconi respeitava o Brasil. O Belusconi. O Brasil era respeitado pelo Chirac, pelo Sarkozy. Sabe? Você pega um homem de direito como o Chirac, você tem dimensão de um estadista, de um cara que sabe o que está fazendo. Sabe? Então, essa gente toda me ajudou. Essa gente toda me ajudou, porque talvez eu tenha sido o único cara que tivesse experiência do chão de fábrica. Então, eu acho que ele fala, esse Lula aí, ele já acordou com um rato boiando na cama dele para se salvar. Ele já acordou com um barato subindo na cama, porque estava cheio a casa. Já boiou com um cocô, sabe? Boiando. Você não teve cheio na sua casa, você não sabe o que é. A desgraceira do enchente. Você levantar com um rato, barata, merda, tudo que é boiando, e você ter que levantar para sair de casa. E levantar as coisas, procurar... Você não tem noção disso. Então, eu acho que ele fala, esse cara é o único cara que tem essa experiência. Eu acho que, por isso, eles me tratavam bem. E eu tratava ele com respeito, porque minha mãe me ensinou o seguinte, ó, Lula, se você quer ser respeitado, você tem que respeitar os outros. Trata os outros com respeito. Então, eu acho que o Brasil, o Brasil não se respeita, sabe, na sua relação internacional. E é por isso que o Brasil é tratado como se fosse uma coisa pequena. E esse país é muito grande. Uma coisa, Pepe, que os chineses devem se recordar é que muita gente ficou injuriada aqui no Brasil quando eu reconheci a China como economia de mercado. Foi até engraçado, porque o meu amigo Furlan foi contra, o meu amigo Zé Alencar ficou com muita dúvida. E eu dizia, não, eu quero os chineses no lugar de negociação, eu não quero eles de fora. sabe, eu não quero os chineses como se fossem os bandidos ali, não. Eu tenho discordância deles, bota eles dentro da Organização Mundial do Comércio, para eles sentarem a mesa, vamos legalizar a pirataria, vamos legalizar. Eu sei que o Rui Jital ficou muito agradecido a mim. Depois, outra coisa que nós fizemos com os chineses foi na COP15 em Copenhague. Eu posso contar uma coisa para vocês. Eu cheguei na COP15, estava a Dilma e estava o Mink, que era o ministro de meio ambiente, e tinha uma lista de audiência comigo, Angela Merkel, Sarkozy, Gordon Brown, o Obama já tinha ligado duas vezes, e eu não sabia porque era importante. Então, eu comecei a marcar audiência, e o que todos eles queriam? Todos eles queriam que a gente aprovasse na COP15 de que a China era o demônio da poluição no planeta Terra. Sarkozy chegou para conversar comigo com uma indústria cinematográfica, tinha uns 30 câmaras, era para dar um show, o Lula acusando a China. Aí eu fiz várias reuniões, e para todos eles eu dizia, é o seguinte, eu sei que a China está poluindo, agora, antes da China poluir, quem é que vai pagar a poluição histórica que vocês cometeram? Qual é? Qual é a comissão histórica da industrialização inglesa? Nos Estados Unidos, vai jogar a culpa na China? Não vai. Aconteceu uma coisa, o Celso eu já vi contando, acho que não sei isso para vocês, mas é o seguinte, aconteceu uma coisa fantástica. A reunião não estava dando acordo, sabe? Eu queria que o Sarkozy conversasse com a Ahmadinejad, depois eu vou te contar esse negócio do Irã. Eu queria que conversasse com a Ahmadinejad, a Ahmadinejad não foi no jantar que a gente foi, então não pôde ter esse encontro. Mas aí a gente estava discutindo, 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 e eu falei para o Celso, ó Celso, nós vamos ter um problema, que essa reunião vai terminar sem acordo, e vão tentar jogar a culpa em cima, sabe, do Brasil, da China, da Índia, da Rússia, nós precisamos encontrar uma solução. Aí propus ao Celso que ele ligasse para os chineses e convocasse uma reunião paralela. Então nós convocamos uma reunião entre Brasil, China, não sei se Índia e África do Sul, a Rússia acho que não estava. E nessa reunião, pasme, qual não é nossa surpresa, a carrilha de Clinton descobre a reunião e tenta entrar na reunião. E os chineses não deixaram. Claro que não. Aquele bando de chininhas, tudo nervoso lá na porta, daqui a pouco chegou o Obama. O Obama quer entrar, e os chininhas também não deixaram ele entrar. Aí nós fomos lá. Sabe, vamos... Na verdade, quem estava representando a China era o Diabau. É o Diabau. Excelente primeiro-ministro. Era primeiro-ministro na época. Então ele que estava representando a China. Aí o Obama... Deixamos o Obama entrar, o Obama entrou. Aí o Obama chega perto de mim e fala assim, ah, eu vou sentar perto do meu amigo Lula para não ser agredido aqui. Aí sentou do meu lado e começou a falar, sabe, sobre o acordo. E nós dissemos que não tinha acordo. Não tinha acordo, não tinha acordo, não tinha acordo. E tinha um chinês. Tinha um chinês. Um negociador. Ele falava tão bravo com o Obama. Ele ficava em pé na frente do Obama. Discutia em inglês? O chinês discutia? Não, em chinês. Em chinês ninguém entendia nada. Só... Aí eu fui pedir para traduzir, o Diabau não deixou traduzir. Ele falou, não pode traduzir. porque a impressão que tinha pelo gesto é que o chinês estava xingando o Obama de tudo o que é nome, que eu não posso nem pensar. Mas ele falava agressivamente, alto e com o dedo em risco. E o Obama falava, ele está bravo, ele está bravo. Depois, a embaixadora brasileira, que disse que entendia um pouco de chinês lá, falou que ele falou muitos palavrões. O dado concreto é que nessa reunião nós ganhamos muita credibilidade, porque, na verdade, nós nos recusamos a culpar os chineses. Eu lembro de uma plenária que teve que estava para falar eu, Sarkozy e Obama. E eu era o último orador. Aí, quando eu chego no plenário, não tinha nada, não tinha nenhum papel, não tinha nada escrito. Falei para o Marco Aurélio, Marco Aurélio, vai dar a saídinha, vai preparar uns pontos importantes aqui para me falar. Quando o Marco Aurélio sai, ele me chamou para falar. Ele de inverter a pauta. Acho que, por pressão do Obama e do Sarkozy, me colocaram como primeiro. Eu estava muito nervoso, eu fui falar. Naquele dia, eu fiz um bom discurso. E fui aplaudido de pé pelo plenário. Não sei qual foi a bobagem que eu falei, qual foi a palavra de pé. Aí, eu paro de falar, vai falar o Obama. E ele não tinha o que falar. Ele não tinha o que falar. E começou aquele burburinho no plenário, como aquele burburinho. Ele terminou fazendo um discurso que ninguém notou. Aí, depois, foi falar o Sarkozy, a mesma coisa. Porque eu tinha falado, eu tinha falado do papel que o Brasil tem na questão ambiental. Era até importante, eu vou pedir para alguém do PT, tentar achar esse discurso, para ver o que passa para vocês. para tentar... Você viu que agora a nova moda no Brasil é tentar comparar, mostrar a similaridade entre eu e você. Esse negócio da comparação da questão ambiental é importante vocês pegarem o que o PT fez para o meio ambiente nesse país. E não aceitar esse discursinho dele, Fajuta, de que é a energia que está tocando fogo. Quem está tocando fogo são os eleitores deles, empresários que querem queimar. É isso. Não tem noção de que hoje a utilização da tecnologia permite que você duplique a produtividade por hectare sem precisar queimar mais um metro. Então, é gente de sangue ruim, é gente que quer matar índio, é gente que quer matar pobre. Quando você faz um decreto dizendo que o cara pode comprar um fuzil para ter dentro de casa, quem é que pode comprar um fuzil nesse país? É rico. Então, o que ele está dando é autoridade para rico matar pobre. É isso. Eu tenho vontade de falar tudo isso aqui na rua, nos microfones. Vai falar, presidente. É porque eu acho que a sociedade está muito quieta, gente. Não é possível. Por que ela está quieta? É porque houve muita alimentação de ódio contra o PT. Veja, eu passo o tempo inteiro dizendo que o cidadão é ladrão, é corrupto, é filho da mãe. Repasso, 500 anos falando, não é com o discurso que você desfaz isso. A pergunta que eu faço é a seguinte, quantos seres humanos aguentaria a carga de porrada que eu aguento? O Aécio não aguentou uma capa da Veja. Eu tenho mais de 60 capas de revista. Eu tenho mais de 400 horas do Jornal Nacional contando mentira a meu respeito. E por que eu ainda mantenho essa relação? E por que quando eu faço uma pesquisa eu ainda posso ganhar as eleições para presidente? É porque esses caras não percebem que eu tenho uma relação honesta com esse povo. o povo, o povo, o povo, eu sei que eu não fiz tudo o que deveria fazer, mas esse povo comeu melhor no meu governo. Esse povo teve oportunidade de estudar melhor no meu governo. Nunca se investiu tanto em ciência, em pesquisa nesse país. Sabe, porque eu queria um país grande de verdade, eu quero um país rico. Eu não quero que o Brasil atravesse mais um século sendo um quintal dos Estados Unidos. Então, eu fico imaginando, quer dizer, o que eles estão fazendo com a universidade agora, sabe, os nossos pesquisadores, os nossos estudantes, não aceitamos isso. Eu estou vendo as substituições, eu assisti uma entrevista do Conde com a Élica Taquimoto, eles pegaram o diretor do Rio Grande do Sul e levaram para assumir o Cefete lá do Rio de Janeiro, lá de onde ela mora, ou seja, sem nenhum respeito. Aí o cara quer trocar o delegado da Política Federal do Rio de Janeiro para colocar um cara dele, mas que história que é essa? Eu não quero ser amigo do delegado da Política Federal, eu quero que ele seja delegado da Política Federal e cumpra o seu dever. É isso que eu quero. Ele não precisa sorrir para mim. O que eu quero é que ele seja digno do cargo. Eu não quero um cara do Ministério Público para ser meu puxa-saco. Eu indiquei todos de cargo, todos que foram aprovados e nunca pediu um favor. E não peço, porque não é para isso que eles estão lá. Então, essas coisas todas que estão acontecendo no Brasil, eu fico pensando, bom, quando a gente elegeu o Fernando Henrique Cardoso em 1994, era difícil fazer movimento contra o Fernando Henrique Cardoso, porque era um intelectual bem pisto, era o chamado príncipe da sociologia, tinha uma certa... Então era difícil. Ninguém queria ir para a rua. Mas essa coisa que está aí é uma afronta à democracia. É uma afronta a quem acredita em valores, em quem acredita em instituições, porque ele despreza tudo isso. Não é possível. Não é possível como é que um cara despreza. Um cara tem desprezo pela ciência, pelo conhecimento científico. Eu, sinceramente, eu não posso dizer tudo o que eu penso, eu estou pensando muito mais coisa que a minha cabeça, às vezes, pensa mais rápido. Eu não vou dizer para não ofender ninguém. Mas, pô, é muita mentira. É muita sordidez. E, de vez em quando, eu acho que nós perdemos a vontade de nos indignarmos. É por isso que eu coloco a questão da soberania como uma questão capaz de unificar. Eu vejo vocês falarem, de vez em quando, em unidade da esquerda, porque a esquerda não se une. Tudo é culpa da falta da unidade na esquerda. Tudo é culpa. Vocês falam muito de unir. Vejam, a esquerda vai se unir em torno do quê? Como é que no futebol você une a torcida do Vasco e do Flamengo e a do Curitiba e do Palmeiras? É quando você convoca a seleção. Aí, o torcedor do Corinthians vai no estádio e ele não vai vaiar o cara da seleção, que é do Palmeiras. O cara do Flamengo não vai vaiar o cara do Vasco, que é da seleção. Então, como é que a gente consegue unificar a esquerda? É se a gente construir um instrumento de unificação. Porque, se pensar em 2022, tem muito candidato. Não vai unificar. Se pensar na prefeitura, tem muito candidato. Você vai unificar. Construa um programa de soberania nacional. Colocando dentro da soberania, não apenas a defesa do petróleo, do gás, do óleo, da Petrobras, do Banco do Brasil. Você tem que defender os interesses soberanos de uma nação soberana. Uma nação que goste de andar de cabeça erguida. Uma nação que tem orgulho do seu país. Uma nação que tem o exercício da democracia como um direito fundamental, não um direito secundário. E coloque no programa isso. Coloque no programa. Veja, como é que pode? Como é que pode você agora? Eu vi que eles querem destruir a lei da partilha. Como é que eu posso acreditar num país que descobre a maior jazida de petróleo do século XXI, que a gente ainda não sabe a totalidade que tem. E a gente está vendendo isso de graça para as multinacionais. E eu ouvi dizer que eles vão agora acabar com a lei da... O petróleo é o passaporte do futuro desse país. É por isso que eu queria construir refinarias. Porque a gente precisaria ser exportador de derivados e não exportador de óleo cru. É por isso que eu tentei recuperar a indústria naval. Ô, Pepe, eu ouvi dizer esses dias que o Brasil vai encomendar 12 sondas, ou 18 sondas, uma coisa assim, e que vai gastar 30 bilhões de dólares. Isso não poderia estar sendo feito no Brasil. Isso traria conhecimento tecnológico, isso traria emprego, isso traria salário, traria renda, traria imposto, traria felicidade. Eles estão destruindo a recuperação da indústria naval que nós fizemos. Quando, em 2002, eu disputei as eleições, tinha 2 mil trabalhadores na indústria naval. Nós chegamos a 82 mil trabalhadores quando eu saí do governo, e eles agora destruíram para importar da China, para importar a briga com a Vale e a saída do Roger Ayer, que morreu. Era porque a gente estava construindo estaleiro e, de repente, a Vale vai comprar um navio chinês de uns 400 mil toneladas, que não tinha nem um ponto na China, pela Encorá, e ele mandou fazer lá. Porra, quem é que precisa trabalhar? É o nosso povo, é o nosso trabalhador. Então, soberania é defender isso. Soberania é defender o direito da gente ter respeitado em qualquer lugar do mundo, não com bravata, com coisas concretas. E esse país está jogando fora essa oportunidade. Não adianta falar grosso com o Paraguai. Não adianta falar grosso com a Bolívia. Tem que falar grosso com os Estados Unidos. Eu brinco sempre o seguinte, quando o Evo nacionalizou o gás que era dele, e eu concordei, paga a Petrobras e faz o que você quiser. O gás é teu. Eu lembro que um cara com... Aqui eu não vou dizer nome, não. Falava, esse Lula é frouxo, porque ele não vai para cima do Evo. E eu ficava pensando, como é que pode um metalúrgico de São Bernardo e brigar com um índio boliviano? Eu queria brigar com o Bush. O Bush nunca quis brigar comigo. E o Bush foi mais respeitoso com o Brasil do que o Obama. É importante vocês terem noção que os republicanos tratam a questão da relação comercial com mais decência do que os democratas, porque os republicanos são menos protecionistas que os democratas. Então, eu fico daqui, companheiros, vendo o que está acontecendo no Brasil e fico com pena, porque eu sei o que aconteceu nesse país entre 2012 e 2014. Presidente, duas dimensões. Eu vou passar para o PEP, mas antes quero fazer duas observações sobre aquilo que está saindo, a iluminação que sai daqui da cadeia para o Brasil inteiro. Duas dimensões muito fortes que são... Nós somos, o senhor e eu, alunos do professor Pedro Lima Vasconcelos, primeiro lá no curso de Canudos, agora no curso do Retalho da Nossa História. Então, esse seu olhar para a história do Brasil, a necessidade... Fizemos uma aula agora só sobre o Abreu e Lima. E o Abreu e Lima não é a história do livro, é o Abreu e Lima e o Chaves e a refinaria, essa conexão de fato. Não, vocês me devem o Padre Roma. Eu assisti do René Quim. Eu assisti a palestra sobre o René Quim. Mas deixa eu contar uma história sobre o Irã. Boa. O PEP, a primeira coisa é a seguinte, eu acreditava e acredito, sabe, nas relações exteriores feitas da forma mais democrática possível. É por isso que eu abri tantas embaixadas na África. É por isso que eu fiz tantas viagens à África. É por isso que nós fizemos fábrica de antirretrovirais em Moçambique para ajudar a produzir remédio para combater a AIDS, em parceria com a Fiocruz. É por isso que nós levamos o escritório da Embrapa pagana para tentar utilizar o potencial do cerrado africano, da savana africana, que é igual ao cerrado brasileiro. É por isso que nós fizemos encontros entre os países árabes e o país da América do Sul no Congresso Nacional, que os americanos acharam que era coisa contra Israel. É por isso que nós fizemos reunião entre o continente sul-americano e os países africanos, porque a gente queria que houvesse uma integração e não apenas uma conversa de rico com rico, de rico com rico, de rico com rico, sabe? E nós aqui que não é um bando de babaca, passava na frente do baile, estava ele dançando G8, sabe? E a gente só de fora. Eu lembro que eu fui convidado para ir a Berlim no G8 e fiz uma reunião com o Singh e com o Rungital antes. E eles me indicaram para ser o representante, sabe, deles na reunião, para falar. Aí eu fui, estava lá todo mundo. E eu cheguei na reunião, li o meu papelzinho lá, sabe que foi escrito na reunião, não tinha bricos ainda. Aí eu li, aí quando eu li a Angela Merkel, já tinha aprovado o documento deles, a Angela Merkel falou assim para mim, presidente Lula, muito bom documento, nós vamos juntar o nosso documento. Eu falei, Angela, deixa eu, posso ser honesto? Isso aqui é o almoço mais caro do mundo, ele não pode ser assim. Sabe quanto custa uma viagem minha do Brasil para cá? Para vir aqui entregar um documento e você falar, está junto conosco. O de vocês é contraditório ao meu. Eles são antagônicos, Angela. Eu quero saber se vai ter condição de a gente discutir um pouquinho. Como é que você pode levar dois documentos? Não é torcedor do Flamengo, não é torcedor do Vasco, do Coríntia, do Paveira, sabe? Da Atlético Paranaense ou do Curitiba? Como é que é isso? Aí eu tomei a decisão, não vou mais em G8. Aí fui convidado para o Japão, bati o pé, não ia, não ia, não ia, não ia, não ia. Não vou mais, esse negócio de a gente chegar no fim da reunião e participar, sabe, vai ser o café mais caro do Brasil. Aí o Coizumi, que era o primeiro-ministro, sabe, falou, Lula, é o seguinte, prometo para você, vai ser diferente, você vai participar de todas as reuniões. E aí nós só participamos de todas as reuniões. Sabe, com o Coizumi aconteceu uma coisa fantástica no Brasil. O Japão não comprava manga do Brasil por causa da mosca do fruto. E eu mandei preparar uma travessa de manga para colocar na mesa, uma daquelas manga rosa, bonita, e umas travessas de manga descascadas, fatiadas. Aí fomos almoçar, e eu estou lá, eu servi ele, ele comeu, nossa, que manga maravilhosa, que manga. Falei, pois é, essa coisa gostosa e deliciosa, você não compra. Por quê? Porque você, diz que tem o bicho da mosca, fica comprando aquelas manguinhas vagabundas, não sei de onde lá. O dado concreto é o seguinte, é que três meses depois o Japão importou a primeira carga de manga de petrolina. bem, aí, eu acho que política internacional é isso, o Brasil, a coisa fantástica do Brasil é que o Brasil não tem contencioso com nenhum país. A nossa, agora o Bolsonaro criou com a Argentina, agora criaram com a Venezuela, e agora enrascaram o presidente do Paraguai, a turma do... E estão criando o Brasil com os escandinavos também. Uma coisa que não precisa, uma coisa que não precisa, você tem que ser gentil, você tem que, o fato de você defender o que você acredita, não significa que você tem que brigar com os outros. E o Brasil cometeu um erro grave, eu vou te contar em política internacional, que eu nunca discuti isso com o Celso, porque a gente quase teve para entrar na ONU, no Conselho de Segurança. Mas os americanos já tinham dado um ok? A China, a China queria que a gente entrasse. O Bush defendia, o Tony Blair defendia, quem é que não queria? A China. Por que que nós fizemos uma burrice tremenda? Se tiver conselho, conversa com o Celso, porque eu nunca conversei isso com ele. É porque nós, todo mundo queria, Putin queria, depois veio o Medvedev e queria, Sarkozy. O senhor lembra por que a China não queria? Eu vou contar por quê. Porque nós criamos uma coisa chamada G4. E G4 significava que nós colocamos nos países para entrar no Conselho, a Alemanha, o Japão, a Índia e o Brasil. E quando nós colocamos os chineses, quando colocamos o Japão, os chineses estão fora. E os italianos ficaram putos, porque a gente colocou a Alemanha também. Ou seja, então, o Brasil foi ser muito generoso quando ele se acercou. Nós tivemos essa rejeição. Então, o Rui Jintal era muito cauteloso. Talvez tenha sido um erro nosso. Mas, era quase que unanimidade. Quem é que não queria? A Argentina, que tinha divergência conosco, porque queria ir. O México, porque queria ir. Quem tinha mais restrição eram os nossos mesmos. E eu deixei de discutir com o Celso, o seguinte, com o país da América Latina, para entrar, ele não tem que entrar, sabe, em nome dele próprio. Ele teria que entrar em nome do continente. Constrói um... Quando a ONU foi fundada, já tinha um país da América Latina que seria o Brasil, eles não... Que seria o Brasil, realmente. Não, eles queriam, o Roosevelt queria o Brasil, a dos franceses não quiseram. É. já começou a... A dos franceses não quiseram. Então, mas eu acho que a gente estava construindo isso. Eu acho que nós demos esse deslize de criar o G4 e eu acho que nós também não fizemos um sinal para os nossos adversários aqui na América Latina, México e Argentina, dizendo, nós vamos juntos, vamos criar um conselho em que a gente delibera entre nós. Nós não criamos. Mas eu acreditava, eu acreditava nessa relação comercial, não apenas do ponto de vista econômico, eu acreditava do ponto de vista, sabe, político. Eu acreditava que quanto mais a gente tivesse um bloco forte, mais a gente tinha poder de negociar qualquer coisa e com qualquer pessoa. Sabe? Eu, eu... Ah, eu... Entro em Irã. Entro em Irã. Veja, eu tinha uma coisa que era o seguinte, eu estava em Nova York e o Ahmadinejad não gostava de mim. Ele tinha um respeito, mas a amizade preferencial dele aqui no continente era com o Evo Morales e com o meu amigo Chávez. Com o Chávez. Então, ele ia... Ele ia na festa com eles e falava e depois lembrava do Lula. Sabe? Quando foi um dia, eu estava em Nova York, eu resolvi conversar com o Ahmadinejad, porque ele tinha falado que era mentira que não tinha morrido seis milhões de judeus, que os judeus achavam que era só ele que tinha morrido na guerra. E eu fui, pedi uma conversa com ele e fui lá e disse o seguinte, o Ahmadinejad, eu vim aqui porque eu quero saber se é verdade o que você falou, que você não acredita, que você acha que os judeus, só os judeus querem ser heróis porque morreram na guerra. Sabe? Porque eu quero te dizer uma coisa, os judeus não morreram na guerra. Os judeus foram vítimas de uma chacina, ou seja, eles foram, não eram os soldados que estavam ganhando, eram os homens de mulheres e crianças livres que foram levadas para os campos da construção e mortas. Então, é diferente. Não, mas isso eu sei, você sabe, então fala, Ahmadinejad, não dá, não dá, não dá para você achar que é possível a gente dizer que não morreram seis milhões de chineses. Não coisa é você dizer que morreram vinte milhões de russos, não coisa é você dizer, mas não dá para negar a história, querido. Bem, nesta conversa, nesta conversa, eu falei, olha, eu gostaria de ir ao Irã, de ir ao Teherã e conversar com você sobre esse negócio das armas nucleares. O que é que eu quero de você? Eu quero que você tenha o mesmo direito que o Brasil tem. Tá? Eu quero que você tenha o mesmo direito. O Brasil enriqueça o urânio para fins científicos e pacífico. Eu quero que você enriqueça do mesmo jeito do Brasil. De fupa, bomba atômica, eu sou contra. Né? E eu quero ir conversar com você. Bom, aí mandei o Celso Amorim algumas vezes sozinho na frente, construímos uma relação com a Turquia, sabe? E vamos lá. Foi uma coisa muito engraçada porque eu estive com o grande... O senhor encontrou a Etlar Cameney? Cameney, tive uma longa reunião com ele e acho que ele ficou apaixonado por mim porque eu contei a minha vida para ele, contei... Quando eu falei para ele que eu tinha comido pão pela primeira vez com sete anos de idade, eu falei, acho que eu ganhei esse cara. Porque ele ficou... Sem dúvida, aí deu uma tensão extraordinária, sabe? Conversei mais de duas horas com ele. Aí, saí do Cameney e fui conversar com o presidente da Assembleia que parecia um czar, sabe? Conversamos, teve um monte de horas com ele e com outros partidos. Aí, fui jantar com o Armadinejado e o Celso Amorim estava negociando com o primeiro-ministro lá. Aí, o Armadinejado não tocava no assunto. Eu falei, Armadinejado, deixa eu dizer uma coisa para você. Isso tinha três intérpretes, tinha um que traduzia dele para o inglês e o Celso traduzia do inglês para mim. Aí, eu falei, deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe que eu estou aqui, eu estou tomando porrada dos americanos, porque a Reina do Clinton ligou para o Emílio do Catar para dizer, para não deixar eu ir, para dizer que eu ia ser enganado. Quando eu cheguei em Moscou, o Medvedev falou, a Reina ligou aqui pedindo para eu falar para você não ir. Os iranianos são mentirosos, eles não vão fazer a coisa, eles vão te enganar. Eu lembro que até teve uma manchete, uma brincadeira, porque a imprensa perguntou de 1 a 100, que chance que eu achava. O Medvedev falou assim, os 10%. eu falei, pô, primeiro 99%. Nós vamos lá e vamos conseguir. Aí eu cheguei, estou lá sentado, o cara madinejado, eu falei, quase que eu falo, baixinho. Você sabe que eu estou aqui, eu estou perdendo meus amigos, estou perdendo meus amigos, Bush está nervoso comigo, o Obama está nervoso comigo, o Obama era o mais nervoso. O Obama era o mais nervoso. que o único mais ou menos favorável era o Sarkozy. E eu vim aqui porque eu acho que o Irã é um país muito importante. Não apenas do ponto de vista da sua população, mas do ponto de vista da sua cultura. E eu quero que o Irã não sofra as consequências de um embargo, porque o embargo é pior do que uma guerra. A guerra você mata soldados e no embargo você mata crianças, você mata velhos, você mata doentes. É uma guerra insana. Aí vai, vai, e eu falei, eu vou te contar uma coisa, você já era umas 10 horas da noite, eu não saio daqui sem um acordo. Quero que você saiba. Até então não tinha chance de acordo. Quando é meia-noite, está eu, o Franco Martins e o Marco Aurélio Garcia discutindo no hotel que acham que não ia dar certo, como é que a gente ia chegar no Brasil. Eu estava até imaginando a manchete do Estadão. Mãe, conta, conta a minha viagem. Aí o Celso Amorim chega quase uma hora da manhã e fala, vai dar acordo. Aí chega no dia seguinte, fomos lá para o contrário, conversa, conversa, e tinha um cara que era assessor do Adimejado que toda hora ia no ouvido dele falar alguma coisa e o Armadinejado pedia para mudar uma palavra. Eu levantei, fui lá no ouvido dele com um intérprete e falei, o Armadinejado, porra, toca esse cara daqui, cara. Esse cara todo é meio que vem aqui, você muda de opinião, pô, tira ele da sala. E vamos fazer um acordo, rapaz. Aí ele falou, não, Lula, não dá para fazer um acordo sem assinar? Não dá para assinar a palavra? Eu falei, não. Eu falei, o Armadinejado, sabe o que o Sarkozy pensa de você? Você sabe o que o Obama pensa de você? Você sabe o que o Kajlanberg pensa de você? Todos acham que os iranianos são mentirosos que não cumprem aquilo que acordam. Então, querido, é o seguinte, no Brasil tem uma coisa, preto no branco, aqui, tem que assinar. Ele concordou, assinamos, Brasil, ele e a Turquia. Eu imaginei que ia ser convidado na Casa Branca para ser tratado como o Iberlim pela Angela Merkel. Qual não foi a minha surpresa? Aqueles ficaram nervosos. Porra, sabe aquele filho que vai para a escola e tira 10 e quando conta para a mãe a mãe acha ruim? Porra, você tirou 10 e eu não conseguia, você tirou? Então, eu acho que eles ficaram muito putos porque o Brasil não poderia conseguir o que eles não tinham conseguido. Presidente, já está muito... Aí eles começaram, eles começaram, é que eu não posso parar a guerra no meio, não é? Eu tenho que terminar. Aí eles começaram, começaram a falar mal. O que eu fiz? Eu peguei uma carta que o Comper Obama tinha mandado dizendo o que seria bom nos Estados Unidos. E a agência Reuters divulgou a carta do Obama e a parte do Obama era igualzinho o acordo que nós fizemos. Acontece que a dona Hillary não sabia da carta do Obama. O Obama não deu contato para ninguém. Então, eu fiquei muito chateado com aquilo. Aqui no Brasil, só tem um cara que falou bem, que foi o Clóvis Ross, que mostrava que o acordo que eles fizeram depois era bem pior do que o acordo que nós fizemos. E, engraçado, que eu estava numa reunião do G20 e eu cheguei na Antilamérica e perguntei você já conversou com a Madre Nejade? Não. Cheguei no Sarkovi, você já conversou com a Madre Nejade? Não. Cheguei no Obama, você já conversou com a Madre Nejade? Não. Cheguei para o Gordon Brown, você já conversou com a Madre Nejade? Não. Porra, como é que vocês querem fazer acordo se vocês não conversam? Vocês terceirizam as negociações por burocrata. Aí, eu me dei conta, eu me dei conta de que o mundo já teve lideranças muito, muito mais competentes. De direita e de esquerda, mais gente que sabia tratar, sabe, de política externa. Então, eu acredito muito, eu acredito muito, sabe, de que um país como o Brasil tem poder de ser protagonista internacional. Eu saí daqui para ir a Israel. Me deram o conselho, eu não vai, porque você vai ser maltratado em Israel. Pegue o discurso que eu fiz no Congresso, sabe, israelense, que todo mundo achou que eu ia ser vaiado e eu fui aplaudido, porque eu fui lá para dizer a verdade. porque o muro que está construído é o muro da vergonha. É o muro da vergonha. Quem tinha a vergonha do muro de Berlim, vai ver o muro lá em Israel que separa, sabe, os palestinos e judeus, coisa no século XXI desnecessária. Então, eu sou um cara que aprendi a me dar com todo mundo, a tratar todo mundo bem. Para mim, não tem ninguém ruim, não é uma relação pessoal, é uma relação de chefe de Estado. É o Estado brasileiro com o Estado chinês, é o Estado brasileiro com o Estado iraniano. Não é pessoal, sabe, o presidente do Brasil. Então, quando eu vejo o Bolsonaro fazer a agressão que ele faz à Argentina e ao povo argentino por causa da votação, alguém precisava pegar esse cara pela orelha e falar, escuta aqui, homem, seja educado, porra. Seja educado. Você não é melhor do que ninguém, rapaz. Cuide do seu quintal e deixe o resto cuidar do seu. Um país como o dos Estados Unidos, a União Europeia apoiar aquele ogro da Venezuela, como é o nome dele? Guaidó. O Guaidó. O mundo democrático apoiar um Guaidó sabe por que não gosta do Maduro? Olha, não é que eu acho que o Maduro está fazendo as coisas certas, o que eu acho é que o povo da Venezuela tem que tomar conta do Maduro. sabe? Não é o Guaidó. Imagina, sabe? Não. Aí o mundo virou, o mundo virou, por falta de liderança, o mundo virou o que virou. Sabe? Na minha opinião, na minha opinião, eu acho, você que é um internacionalista inveterado, o PEPT, eu acho que em algum momento a gente vai ter que rediscutir o papel das Nações Unidas. Sim, sim. Eu acho que aos poucos a gente vai ter que chegar próximo de uma governança mundial, porque em alguns assuntos as Nações Unidas têm que tomar decisões e todos nós teríamos que, sabe, levar muito a sério. Porque se você não tiver uma referência aqui junto aos cacos, você fica pensando, você fica brincando de guerra entre Estados Unidos e China. Sabe, uma guerra hoje, uma guerra hoje, ela, sabe, irá reduzir esse planeta à fumaça. Você, Mauro, vai ser extinto que nem o dinossauro for extinto. Não sobra pó sobre pó. Não tem espaço. Então, é exatamente por conta dessa loucura da construção de armas nucleares que nós precisamos de paz. Paz. Mas, vai falar? A paz, ela está intimamente ligada ao crescimento econômico, ela está intimamente ligada à distribuição de riqueza, ela está intimamente ligada ao desenvolvimento. Somente com paz. Um presidente não tem que ter a cabeça pensando em outra coisa, a não ser no bem-estar do seu povo. É isso, Mauro, que a gente tem que construir nesse século XXI. E é isso que eu não vejo. Presidente, eu estou sentindo aqui com o Paulo, estou sentindo com o pé com todo mundo daqui, tem uma energia nessa sala que é a consciência de que nós estamos diante do maior estadista do século XXI. Está claro para nós? Claríssimo. Claríssimo. Agora, as histórias do seu ponto, do seu protagonismo, do seu postura, é muito impressionante. A gente falta cinco minutos para encerrar essa estadista com a entrevista histórica. E eu queria te fazer uma pergunta agora para encerrar de caráter pessoal e te devolver a bola para as considerações que você achar necessário, que é assim. o que vai ser a primeira coisa que o senhor pensa em fazer quando sair daqui? O que vai ser? Tem tantas primeiras coisas. Você conhece a síndrome de Estocolmo? Já ouviu falar? Sim. Eu vou ficar com saudade. Eu vou ter que fazer um acordo de levar muita gente aqui da Polícia Federal para me visitar toda semana. Os meus advogados que vêm todo dia, 500 dias aqui, eu falei, vão ter que mudar para São Bernardo e todo dia eles vão ter que chegar lá na minha casa, bater, entrar na sala e tomar um cafezinho. Olha, eu... eu... eu sou muito realista. Eu tenho... eu vou fazer 74 anos de idade, dia 27 de outubro. espero estar fora daqui. Espero que a Suprema Corte tenha a dignidade de ser Suprema Corte, de não aceitar a telefonema, de não aceitar a mensagem de Jornal Nacional e votar com base na única coisa que eles têm que votar na Constituição e na prova de um processo. Eu já fui vítima de muita bandalheira nesse país e estou aqui suportando tranquilamente. Então, quando eu sair daqui a primeira coisa que eu vou fazer é ir na vigília, sabe? Nem os meus seguranças, nem a segurança da PF vão querer que eu vá porque acham que não é prudente. Tem gente que acha que eu vou ser assassinado quando eu sair, sabe? Então, eu... a minha primeira coisa, sabe? É ir naquela vigília, dar um beijo em cada pessoa, fazer os meus agradecimentos e tomar uma boa de uma cachaçinha só para... aí depois eu vou pensar na minha vida. Eu já falei, eu não gosto de ficar falando... Você sabe que eu... 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 eu sou um cara que... estou apaixonado aos 74 anos. Tem uma senhora que eu não sei se você conheceu. Conheci. Sabe? Muito impressionado. Uma moça que eu gosto muito e eu penso em casar. Sabe? Eu penso em casar outra vez e... eu não vou falar em conhecer de família outra vez porque ninguém iria acreditar. Mas eu quero viver minha vida. O que eu não posso fazer é parar de fazer política. É o seguinte, eu não tenho nada pessoal contra ninguém. Tenho nada. Pensa que eu tenho raiva pessoal do Moro. Ele fez as eleições, o PT não contestou na época porque poderia ter contestado fake news. Sabe? Alguém tem que explicar algumas coisas no processo. Mas o PT aceitou, tudo bem. Sabe? Havia sido criado um clima no país para tirar o PT. Esse clima foi alimentado, foi... até gente boa acreditou. O PT pagou um preço de não saber se defender. Sabe? Porque é o seguinte, meu caro, quando um cachorro late para você e você enfia o rabino no meio das pernas e sai, ele vai te morder. Quando ele latir para você, você tem que pisar forte e encarar o bicho. Então, todas as mentiras que foram contadas contra nós, as invenções do Moro, porque esse Moro é do mal. Isso aí, a Globo, a Doutor Eiro, falou, vamos deixar que eu vou te transformar num herói nacional. Vamos deixar... Vai mentindo. Vai mentindo para mim que eu transformo a mentira em verdade e vou publicando e vou publicando e vou publicando e construir esse ódio. Sabe? Então, eu, quando sair, quero reconstruir isso. Quero andar o Brasil. Quero fazer, sabe, muitas conversas. Obviamente, que eu tenho que reaprender um pouco. Eu quero ouvir primeiro todo mundo, conversar com todo mundo, conversar com os partidos, conversar com o movimento social, conversar com o movimento sindical. quero ser assinante do 247. Ah, que bom. Vai ser uma... É porque eu acho que vocês estão prestando um serviço à sociedade brasileira e tem que ficar muito alerta, porque houve um tempo em que a gente acreditava que a internet é totalmente livre, a gente pode falar o que a gente quiser. É importante saber que nós temos quatro donos da internet no planeta Terra. nós temos quem? O Facebook? O Google. O pessoal do Google. O Google. Nós temos a Amazon e tem uma quarta. Microsoft. Mas eles estão perdendo. Então, o dado concreto é o seguinte, meu caro, daqui a pouco essa gente diz o que você pode fazer e o que não pode fazer. Sabe? Então, o que nós precisamos? Nós precisamos ter uma regulação muito séria, muito democrática, porque é preciso que a gente separe as coisas boas das maledicências que são vinculadas a todo santo dia num momento em que a humanidade prefere mais bobagem do que coisa séria. Você não vê um cara passando uma mensagem de um grande negócio, ele não passa putaria. Pense. Putaria e coisa que não presta. eu brigava com o meu companheiro, não vou dizer o nome dele aqui, porque eu ficava indignado como é que o cara... Ó, se vocês lerem esse livro aqui, vocês vão ficar assustados. Dez argumentos para você deletar agora suas redes sociais. É quando eu fico lendo isso. E quando eu fico lendo aquele livro... Vou esquecer. O Privacidade Hackeada, que o senhor já mencionou, que você assistiu. Assisti, assisti. Eu, quando eu fico vendo isso, eu brigava com meus companheiros o seguinte, tinha um companheiro que o avião nem parava o motor, o cara pegava o celular, sabe? Eu falava, gente, para que você quer mais informação do que o seu cérebro tem condições de armazenar? Pega uma de cada vez, vai no banheiro, vai fazer as suas necessidades, esquece o celular, vai almoçar. Ó, tem nego que vai namorar e leva o celular. Ao invés de fazer sexo, fica passando selfie, sabe? É preciso que a gente se respeite. E eu acho que, na verdade, nós pensamos que estamos utilizando a rede e, na verdade, nós viramos um produto. O que mais me assusta é que, aos 74 anos, eu vou descobrir que eu não sou um ser humano, eu sou um algoritmo. E que tem um cara que não me conhece e que quer falar por mim, sabe? Que manda o cara votar assim, o assado, que sabe o que eu quero comprar. É uma que não cura. Então, ao invés de eu pensar que eu estou usando uma coisa que foi criada para ser entretenimento, sabe? Está fazendo a sociedade de recém para fazer o que eles querem. Então, isso me assusta. Me assusta e a falta de controle que a gente tem sobre essa famosa, sabe, tecnologia, essa coisa toda. Então, eu estou certo que nós precisamos construir um mundo muito mais tranquilo, um mundo... Eu não acredito num mundo sem amor. Eu não acredito. Eu não posso ver uma pessoa, sabe, que eu acho que ele já não gosta de mim. não, eu acredito que se a gente tiver uma conversa, uma relação, a gente pode construir humanos, um mundo de humanos mais humanos. A gente não pode jogar fora o humanismo, que é a razão de tudo, sabe? Daqui a pouco você não vai mais num restaurante, você pede comida, você não vai mais no banco, você paga tudo, você... Tudo virou tão artificial que você pensa que é bom para você, mas você está deixando de ter uma coisa essencial, que é convivência com iguais. Você agora não vai mais ver, não, eu vou ficar no zap aqui, fica você na sua casa, outra, sua culpa na casa dele, outra na China, tudo aqui no zap. Isso não tem liga, isso não tem liga, isso é informação vazia. Eu tenho que conversar olhando meus olhos como eu estou aqui, olhando com você, sabe? Se eu não encontro com o Peppa Gay, ia ficar vendo ele só de Bangkok, sabe? O Paulo já é mais, o Paulo, ele não conta a história dele. Mas o Paulo, eu conheci ele, um trotiquista inveterado, que eu fui, eu fui na casa de Portugal para acabar com a greve dos jornalistas de 79, a pedido do David de Moraes. Sabe? Aí eu chego lá e encontro um bando de trotiquistas, uns do PT, outros não, sabe? Conta acabar com a greve. Aí eu fui lá para acabar com a greve. e acho que fiz bem. Porque o jornalista estava em greve e o pessoal entrava no Estadão lendo jornal. Ou seja, foi aquele instante e os donos do jornal descobriram que era possível fazer jornal sem jornalista. Então, eu quero dizer para vocês do profundo respeito que eu tenho por vocês fazerem o que vocês fazem. Eu sei que é pouco diante da avalanche de porrada que a gente toma. Por exemplo, eu acho que uma discussão econômica tem que aprofundar. Pegava o Eduardo Moreira, pegava o Luísio Mercadante, pegava outras pessoas, colocar numa mesa. Porque tem linguagem diferente, tem compreensão diferente. Então, ao invés de cada um ficar falando sozinho, coloca essa gente numa mesa e faz uma roda, sabe? Uma rodada de conversa. Eu fico alucinado. Eu quero ver o tempo para o Sérgio Samorim, sabe? E até o primeiro átomo que vocês ouvem muito, sabe? Para discutir política externa, para ver se o Bolsonaro escuta um pouco, manda alguém, sabe? Para aprender. E as pessoas têm que saber o seguinte, olha, se você não fizer as coisas em tempo de paz, em tempo de guerra, você não faz. Se esses ogros que ficam querendo atacar a Venezuela analisasse quanto custou para o Brasil a guerra do Paraguai para terminar matando crianças de 10 anos de idade, as pessoas sabem que guerra não vale a pena. O que vale a pena é construir uma sociedade, sabe, com base na harmonia, com base no amor, sabe? É muito melhor a gente ser bom, Mauro. É muito melhor. Você ser bom, você dorme bem. Você acorda bem. Você passa o dia bem. Você ser do mal é muito... Eu não sei como é que o Bolsonaro vive. Não sei. Ou, sei lá, eu também não conheço os filhos deles, não vou falar mal, não. Eles falam mal dos meus filhos, mas eu não vou falar mal deles, não. Mas eu vou contar uma coisa. Eu só espero o seguinte, essa gente tem que levar em conta que eles não foram eleitos para ser donos do Brasil, apenas para governar esse país. Não destrua o país. E a sociedade brasileira não pode ficar passiva vendo eles venderem o país. Vender aquilo que foi construído com o suor e sangue do povo brasileiro. Então, se eu incomodo e por isso eu estou aqui, não me libertem. Porque se for para me libertar achando que eu vou ficar sentado em casa contando o caso, que eu vou colocar uma tonozeleira e que vou deixar de falar, é o seguinte. pode saber que eu vou sair daqui mais impetuoso do que eu entrei. Com mais vontade. Porque tem menos tempo também, né? Quando você tem 20 anos, você tem o tempo. Agora eu não tenho, agora eu tenho mais dois anos, mais três anos. Eu toda vez que recebo a notícia aqui, sabe? Ah, morreu alguém em 73 anos, porra, perto de mim. Morreu alguém em 74 anos. Esse dia morreu o meu acupunturista, morreu na China de câncer, o doutor Wu. Eu fico pensando, porra, está aí, meus irmãos mais velhos já morreram. Falta só o Frechic e duas irmãs. Eu fico pensando, porra, sabe? Quando é que vai chegar a minha vez? Então, é por isso que eu botei na cabeça, sabe? Que eu vou enganar a morte. Eu vou viver pra cacete, porque eu quero brigar. Eu quero ver esse país ser uma grande potência, ser um país, sabe? Que acredite na capacidade, sabe? Do povo brasileiro. Então, é assim que eu fui criado. É assim, eu sempre falo o seguinte, eu devo tudo que eu sou a uma senhora chamada Dona Lindu, sabe? Que muitas vezes eu via ela em pé no fogão, sem ter comida pra colocar no fogo, e eu não via essa mulher reclamar. Ela sempre dizia, amanhã vai ter. E no outro dia, não tinha ideia, amanhã vai ter. E eu fui criado assim. Não espere de mim ódio. Não espere de mim ódio. Sabe? Não espere de mim ódio. Eu sou um cidadão que gosto de viver, gosto da vida, trato todo mundo com muito respeito, e só quero ser tratado com respeito. E nesse instante, eu estou querendo que a Suprema Corte assuma o papel que lhe é cabido pela Constituição Brasileira, sabe? E julgue o mérito do meu processo. E se possível, sabe? Coloque o Moro no seu devido lugar, coloque o Dario no seu devido lugar, porque ninguém faz concurso pra mentir pro povo, pra enganar o povo. São bem pagos, bem remunerados, têm estabilidade, e tem que fazer as instituições funcionarem em benefício do povo. Presidente, a gratidão do 247 é do tamanho da gratidão do povo brasileiro. Muito obrigado. e eu muito sinceramente espero que essa tenha sido a sua última entrevista aqui em Curitiba. Obrigado. Dê um abraço a todo mundo. Pepe, obrigado pela presença. Paulinho, obrigado pela presença. Paz e bem. Paz e bem. Foi um aprendizado por uma rota diferente. Eu gostaria que você se encontrasse com o Celso Amorim. Sim, a gente se encontrou alguns meses, eu estive aqui no começo, mas a gente teve... Eu quero encontrar de novo com o Celso. Para um debate. Claro. Para um debate... Sim, sim. Mauro, dá uma olhada aqui, Chico. Que puta intelectual. Vou até colocar o óculos para você ficar bem impressionado. Opa! Fantástico. Presidente, eu não tenho dúvida de ser uma ordem intelectual. Obrigado. Obrigado, Presidente. Obrigado, Presidente. Força. 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 Tchau, tchau.